Quais são as linhas das portões, o que é essencial para você não ficar perdido ao estudar sobre o assunto. Então, o nosso interesse com essa palestra é realmente dar um mapa das abordagens dominantes sobre fé e serias. É mapear realmente o plano, sem intenção. E, mesmo assim, muita coisa fica de fora, como a gente vai explicar, nós não vamos fazer esse mapeamento em termos das áreas de discussão. A gente poderia discutir isso. O que está acontecendo em termos de física e teologia? O que está acontecendo em termos de biologia e teologia e assim por diante? Então, não é assim que a gente vai fazer. A gente vai olhar os grandes modelos mesmo de interação de fé e ciência, e assim por diante. Desculpa, acampalhado. Eu só preciso dar uma ideia de quando nós vamos almoçar para poder organizar. Quem vai almoçar, levanta a mão aí, por favor. Então, é isso. Nós vamos olhar esses grandes modelos. A abordagem de modelos, tradicionalmente, divide o campo em quatro grandes tradições, ou tendências, ou tendências, ou tendências, ou tendências, ou tendências. Conflito, independência, complementaridade e síntese são formas de pensar e praticar a relação de fé e ciência. Conflito, independência, complementaridade e síntese. Essa divisão foi gerada, foi criada por Lian Barco, um cientista e teólogo cristão, que começou a trabalhar com esse tema. Quando ele lançou, há muito tempo, mas o Marco foi lançamento de um livro dele sobre isso, sobre modelos, o Diálogo de Pé e Ciência, em Reciclismo, em 1966. Na mesma data em que lançou esse livro, o primeiro livro não é esse que cai, não. O primeiro trabalho dele é lançado vários trabalhos, e no final chegou a esse livro mais importante, Religion and Science, que é um livro muito rico, que mapeia todo o campo até os anos 90, em como estava. E virou uma referência. Desse livro, ele produziu uma síntese, que foi traduzida em português. Então, você encontra. Quando a ciência encontra a religião, da editora Putriks. Ele não tem uma abordagem, assim, digamos, evangelical, embora seja um cristão, mas a abordagem dele não é evangelical. Só que ele é muito importante para entender toda a discussão que diz uma ciência. Então, é muito bom que exista esse livro inteiro em português para dar um papo quando a ciência se encontra a religião. Eu não sei se ainda está em publicação, ou se vocês vão ter que pegar a estante virtual. Mas, a data importante, porém, lançou essa outra obra, em 1906, que no mesmo ano foi lançada a revista Zeidon. A Zeidon foi a primeira revista científica moderna dedicada ao diálogo de ciência. Depois dela, eram outras revistas especializadas. Então, por exemplo, a Christiansen Science publica uma revista, a Associação Mundesa, não é, Christiansen Science? Publicou uma revista, chama Science and Christian Believe, há muito tempo já, com artigos muito bons de cientistas especialistas em suas áreas, e conhecidas, e também escrevem artigos sobre relação com teologia, com artigos teólogos e teólogos também, é uma revista muito legal. Você pode assinar, mas isso não é difícil de encontrar. Então, tem a Science and Christian Believe, tem a revista da Associação Americana de Ciência, e várias outras, mas a Zeidon foi a primeira, e como tudo aconteceu em 1966, virou meio que assim, uma data psicóloga, do diálogo moderno de religião e ciência, em 1966. Outros casos foram muito importantes também, mas o Barber foi especialmente importante. E essa divisão, em quatro modelos, é muito didática. Então, já teve gente que tentou sair dela e usar outros, mas ficou bem tradicional. Ela não resolve tudo, ela às vezes simplifica demais as coisas, mas é a mais didática e a mais prática. Então, Alice MaGrethe publicou recentemente uma edição ampliada da sua introdução no diálogo de religião e ciência, em português se chama, o título é, Quando a ciência... Não, desculpa, isso eu acabei de dizer, né? O que a gente deu o problema aqui? Bom, vou lembrar, mas, enfim... O MaGrethe acabou de lançar uma edição em inglês ampliada dessa sua introdução, Lebrei, Fundamentos para o Diálogo de Ciência e Religião. Esse livro é excelente. É outro livro que eu recomendo de introdução e já com uma postura, A gente sabe que, pelo caso, MaGrethe é um cara mais evangelical, né? E o livro foi publicado pela Loyola, no Brasil. Era da Blackwell, se eu pegar em inglês. Acho que foi publicado pela Loyola. Até um mês que o pessoal veio me traduziu. Por favor. E... Fundamentos para o Diálogo de Ciência e Religião. Editora Loyola. Alistair Macri. Mas a edição nova dele sobre esse tempo mudou até o título. Quando ele vai falar de modelos, ele acaba entrando no esquema de novo. Ele não usa isso no Fundamentos, mas ele acaba usando esse modelo, essa abordagem do Ian Barber, de quatro modelos. Conflitos, dependência, complementaridade e símbolos. Então, vou falar um pouco de cada um e isso vai ser uma boa introdução. Começar falando sobre conflitos, modelo de conflitos e quais seriam abordagens. E aqui eu estou seguindo as sugestões do Barber, agora não concordo totalmente com as conclusões dele. Mas, ainda assim, é referência. Então, quando ele vai falar de conflitos, ele cita aí o naturalismo filosófico, o literalismo bíblico, como ele chama, e o design inteligente. Vamos ver o que ele pode dizer sobre isso. Então, vamos começar com a história do conflito bem conhecida, que é a história da questão de evolução engraçada. Quando fala ciência, ele já pensa nisso. Isso aí, gente, essa foto é o momento do julgamento do John Scopes. Esse foi o famoso processo Scopes, que aconteceu em 1925. Foi um processo que recebeu a alcunha de julgamento do Macar. Já ouviram falar? The Monkey Trial. Esse foi o título que acabaram dando para ele. Mas, então, foi esse processo, a história é interessante. O Estado do TNC baixou uma lei proibindo o ensino de evolução em escolas públicas. Podia tirar uma universidade, uma escola particular, uma escola comum, podia, porque deveria a liberdade dos indivíduos. E essa lei tinha o suporte de qual partido? Vamos lá, gente. Democrata. Democrata. Você vê que o mundo é estranho. Não acredite nas obviedades que o senhor fez na universidade. democrata. Era o defensor do Estado do TNC e da lei. Consequentemente, o acusado, quem estava na promotoria, né? Era o William James Bryan, que tinha sido várias vezes candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele nunca venceu, mas era muito popular, tinha um programa de rádio. Era um cristão convicto e um democrata convicto. E, como democrata convicto, ele defendia os direitos individuais e tal. E eles achavam que era uma interferência dos direitos, né? E enfatizavam muito nisso. Não só na questão social, né? Na questão dos direitos individuais também. Mas também no caso dos direitos das famílias e tal. E é interessante isso, porque ele era um democrata, sim. Em termos de marcas estruturais, tinha essas políticas que são mais próprias hoje dos democratas mesmo. Então, em termos de marcas estruturais, ele era progressista. Mas, em termos do que hoje a gente chama de micropolítica, para quem conhece algo de Foucault, então, no nível micropolítico, não era assim. Ele era conservador. Então, hoje, o mundo está virado. Muitos evangélicos eram democratas. Até com o Carter ali, tinham muitos democratas. Depois teve umas viradas e o pessoal migrou e o republicanismo virou, o que ele era hoje, né? Então, as pessoas tendem a naturalizar as coisas e achar que é isso. O democrata é isso aqui, sempre. E o republicano é assim e tal. E, bom... Mas ele foi recrutado sobre essa função de defender a lei. Mas, como que iniciou o processo? A Associação Americana de Direitos e Serviços procurou um voluntário que quebrasse a lei nessa sala de aula com o propósito de iniciar o caso do político, que seria levado à Suprema Corte para poder declarar impoficcional a lei do Estado do TNC. Então, ele estava atrás de alguém e ele já se consolou. Eu vou. Eu vou. Eu digo... É, tá. Um belo dia deu a aula. Deu a aula da evolução. Pronto. Quebrou a lei. Foi iniciada e começou o processo de corrupção. E essa era a intenção mesmo. E, defendendo a posição da Associação de Direitos Civis contra a lei do Estado do TNC, estava... Ou defendendo, na verdade, o Jones Cove, estava o Clarence Terrell, que era um agnóstico. Durante o debate, foi muito claro que, embora juridicamente o... 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 Então, por isso que deu essa impressão no final do debate. O transcurso foi condenado, teve que pagar 100 dólares, que na época era uma grande. Mas ele foi condenado, depois a Associação de Direitos de Serviços conseguiu reverter a pena, então nem isso ele pagou, só que ele não conseguiu chegar sobre uma ponte e reverter. Então, a lei do estado do Tennessee durou muito tempo. Foi proibido mesmo. Mas a imagem dos fundamentalistas energéticos ficou muito ruim por causa do ordenamento, porque, em termos de ciência, realmente o Brian não sabia nada, não sabia como responder as coisas. Não ficou bom. E um agravante é que esse negócio foi transmitido, gente. Foi o primeiro julgamento transmitido, que é rádio, cadeia nacional. Primeira vez que aconteceu. Estou logo nesse. Primeiro julgamento. Então, aqui a gente tem uma foto da época, né? Desse julgamento, do processo Scopes. Aqui nós temos um exemplo, assim, de como está o ambiente, né? Olha lá. Liga anti-evolucionária. O conflito. Inferno e o ensino médio. Então, por aí você vê o clima da coisa, né? O inferno de um lado e o céu de outro. Vinha o céu. O céu era o Brian, né? E o inferno eram os corpos. Esse pessoal era o inferno. Não era bem assim. Mas acabou ficando assim, né? E o céu ganhou e perdeu. O inferno do debate. A superestuação final. Mas a origem da discussão sobre esse mito do conflito, que acabou se materializando em muitos momentos, é mais antiga. Bem mais antiga. Então, a gente tem aqui algumas figuras importantes. O Huxley, né? Chamado do Doc de Darwin. Thomas Huxley. O John William Traver. E o William Dixon White. Então, são algumas... Andrew Dixon White, perdão. São algumas figuras importantes que ajudaram a mudar a imagem de um conflito de fé e ciência permanente. Então, isso que eu tenho dito, eu vou passar um pedrozinho agora, começou na Era Vitoriana. Não havia a ideia de conflito eterno, permanente, de fé e ciência até a Era Vitoriana. Quando a gente passa por ela, já existe isso. Está na cabeça das pessoas, está na literatura. E recentemente, o pessoal foi pesquisar de onde veio isso. E surgiram alguns nomes, sendo que o Huxley é o nome principal. nas suas controvérsias ali com os clérigos ingleses, e na sua defesa da evolução. Mas os outros autores foram importantes. Então, o William Traver escreveu um livro sobre isso, sobre a batalha da ciência com a religião. e o White escreveu sobre a guerra da teologia e da ciência. E nesses livros, estava escrevendo um livro muito influente. Esses dois livros tomaram alguns episódios históricos de conflito de religião e ciência e hipertrofiaram esses episódios. Transformaram esses episódios em paradigmas de uma relação constante. Por exemplo, de uma relação constante. Ignoraram os casos de cooperação construtiva nas suas histórias e desconheceram e inventaram algumas histórias, inclusive. Ou então, compraram invenções. Então, existem, por exemplo, citações de erros ou de ataques dos reformadores contra testes científicas da sua época, que o pessoal foi procurar as obras desses autores em edições tanto. O Salles foi um lugar muito contrário. Então, quem revisou isso? Foram alguns historiadores recentes. Então, há toda uma geração de historiadores na segunda etapa do século XX, mas principalmente aqui de uns 20 anos, que reverteram essa tese de um conflito permanente. Dois, os mais importantes, são o Peter Helson, que a gente vai passar o vídeo dele agora, e John Hathaway Brook. John Hathaway Brook é um historiador já aposentado, mas foi considerado o maior especialista na área da relação histórica de religião e ciência. E ele escreveu, gente, nada menos que o volume sobre religião e ciência da Cambridge Richard Salles. E esse cara diz, entre outros caras também, que o Salleson, que realmente, na era vitoriana, havia construído um mito de uma guerra de religião e ciência. E esse livro pegou a Espanhasa. Ele pegou e pegou mais ainda quando aconteceu a controvérsia dos fundamentalistas com a evolução na América do Norte nos anos 20. E esse momento, quando eu falo sobre isso, da emergência do fundamentalismo, ele agravou essa imagem. Houve um uso político disso também. Muita gente não era bem impressionada. Houve um uso político disso. Então, meio que se consolidou essa ideia de um conflito de fé e ciência, particularmente de protestantes, o que é um absurdo histórico, na verdade. Então, esse é um dos livros que o Peter Hedges escreveu sobre isso. Lindbergh escreveu sobre isso. Depois a gente pode falar de outros. Talvez o Roberto fale de outros. Mas, assim, um slide com os nossos nomes. Não sei se vocês têm. Tem um slide com uma imagem de vários livros. Vários autores. O Ronald Numbers, por exemplo, foi desencargar a origem do moderno Gersonismo e descobriu que a origem dele foi no contexto Adventista. E, nas igrejas históricas, geralmente aquelas ideias eram, do cristianismo científico moderno, eram rejeitadas. Mas, com a crise fundamentalista, elas ganhavam um espaço. Então, houve uma reversão. Eles escrevem um livro só sobre isso. Sobre o cristianismo científico. E eu vou falar um pouquinho sobre o cristianismo científico aqui, dos velhos e velhos também. E aí a gente conversa sobre o assunto. Eu sei que o assunto é polêmico. Mas, não vou embora porque tem muito pão ali. Muito café. Muito bom. Ficaria nervoso dará perto do cafézinho. E vai ser legal. Então, gente, esses autores escreveram sobre isso. E eles mostram que tem uma razão para ter tido essa reversão. Vocês vão ver agora o Peter Harrison, no videozinho do Teste da Fé, falando a respeito disso. A questão é uma questão. E é uma questão. E é uma questão que, porém, é uma questão de dúvida, porque, como eu digo, Historically, we know that this was certainly not the case and that quite explicitly, from the 17th century to the 19th century, most people involved in the sciences were very sympathetic to religion. Things changed, I think, in the 19th century in this country, in the UK, partly because, I think, for professional reasons, that in a sense, in the 19th century, science came into existence as a profession, as something that could be government-funded. And in order for science to come of age as an independent activity, some of its proponents wanted to set up for their own purposes a conflict between science and religion. Part of this was because the university establishment was dominated by clerical actresses, again, in this country. So it became necessary at a professional level to distinguish the profession of science from the clerical religious profession. And so people like Thomas Huxley quite explicitly used Darwinian theory as a way to make science a unique profession that was something quite different from the clerical profession, and he was very successful in doing that. Now, at the same time, I think there were a couple of other developments that were important. There was a notion of progress, and this was most obvious in the philosophy of Auguste Comte, who argued that society moved through successive stages, from the religious stage, ultimately to the scientific stage. So the progressive understanding of certain philosophies in the 19th century was that theology was a phase through which society moved to a more elevated scientific phase. And so science was naturally seen as the rational activity that would, in any civilised society, supplant theology and mythology. And then the final level, I think, was people actually constructing history of the science for the first time and picking up on episodes like the Galileo episode, which, as I've said before, does seem to be an instance of a conflict between science and religion. And arguing that these specific instances typified the whole historical relation of science and religion. And I think we can add to the Galilee episode, the reactions to Darwin. We know that the religious reactions to Darwin were not uniformly negative, and the Darwinism was welcomed by a number of important religious fears. But certainly religious reactions against Darwinism made possible for the publication of The Origin also to be constructed as an instance of science versus religion conflict. So, to sum up, the answer to the question is a very complex question, but there are a number of components to it. The idea that society was coming of age, and that it was outgrowing its religious roots, and that it was becoming more sophisticated and scientific. the professional necessity for scientists to distinguish themselves from the clergy, and then finally the construction of the history of science that tended to blow up instances of conflict between science and religion, and argue that these typify the whole relation between science and religion. So, it's very interesting that what Relson said is, what is the question? Well, he said about the progress of the book, an idea that he is abandoning these stages of the theology and the metaphysics, which is an stage of scientific society. Agora havia uma necessidade sociológica que estava surgindo naquele momento, que era a emergência da classe científica. Até aquela altura não havia a figura do cientista profissional, inclusive não havia esse nome. Às vezes se usava o filósofo da natureza, havia os títulos mais específicos, o rotanista, por exemplo, isso existia. Mas o cientista, esse termo é popularizado, veja o pessoal, por Thomas Hanksley. Então a ideia de um campo científico profissionalizado, com financiamento, totalmente independente da religião e tal, isso era uma novidade. Até essa altura as coisas eram muito misturadas e não é difícil imaginar essa situação. Gente, pensem o seguinte, quando a ciência surge, não havia CNPq, não tinha CAPES, não tinha, inclusive antes, já tinha acontecido a evolução industrial, mas quando a evolução científica acontece, não havia indústria, porque a evolução industrial não tinha acontecido. O que vocês acham que financiava e sancionava a ciência que existia? É igreja. Era religião que sancionava e que financiava. E claro, com os caras ricos, havia um outro nobre e tal, que tinha muita grana, então não tinha tempo para se dedicar a esse tipo de coisa. Mas não havia instituições científicas e não havia, com as universidades que eram religiosas, eram todos cristãs, fundadas pela igreja católica, fundadas por outra igreja. Então, era assim que se financiava as coisas. Não havia esse apoio, não havia classe profissional, não havia uma carreira, tipo assim, ah, eu sou cientista. Não existia isso, gente. Então, isso vai ser cristalizado realmente na era futuriana. Então, há uma demanda de um campo de poder simbólico para usar a terra com o dinheiro. Tem alguém aqui de humanos aqui? Então, tem uns aí. Vocês são todos necessários, tá? Um negócio que vem só para físico, não. Diólogo. Então, esse campo está emergindo e um discurso para justificar a sua separação é necessário. Não tinha que ser um discurso que falseava aspectos da realidade, mas ele foi necessário. Foi importante que emergisse um campo diferenciado, por um bom sentido. Mas a justificativa dessa emergência desse campo novo foi enviesada. E era interessante traçar uma linha de conflito entre religião e ciência. Por quê? Agora pensem nisso. Por que esse discurso é médico? Por uma razão com muitos ricos. É que a ciência estava colada ao estabelecimento religioso há três tempos. Não seria necessário um discurso concluído de separação se não estivesse junto antes. E se estava junto antes, significa que a ciência surgiu colada nesse estabelecimento. Isso era simplesmente um fato histórico, uma questão de causalidade. É ouvir o adolescente se rebelando com as autoridades. É, a gente poderia dizer algo assim. Mas, na verdade, era bom. Não era ruim que o Ramos estava preocupado em ajudar a criar essa consciência profissional e não se diferenciar. A questão é que foi aceito esse discurso conflitivo como uma explicação da lógica da relação entre os campos. E não é. Esse é o problema. Então, vários historiadores trabalharam nisso. Então, enfim, isso é o que a gente chama de mito do conflito, que surge para legitimar a construção desse estabelecimento científico distinto. Então, aí são as capas internas de dois dos livros, do Trapper e do Dickinson, que foram muito influentes na criação dessa situação. Então, gente, eu estou dizendo isso porque teve um conflito lá de religião e ciência na época de 20. Eu mencionei ali o processo dos corpos. Então, o conflito vem da religião. Não exatamente. O discurso do conflito tem origem em um setor secularizado do nascente Estado de China de Científico. Esse discurso de conflito tem uma origem, mas a origem não é a religião. Agora, vamos falar um pouco sobre essas abordagens de conflito? Um pouco mais. Então, o mais conhecido é o naturalismo filosófico, né? Exemplos conhecidos são os pensadores neo-anteístas, o biólogo Richard Dawkins, o filósofo da mente, Daniel Dennett. Sociobiologia de Eduardo Wilson também teve um papel na criação desse discurso, na atualização desse discurso. Geralmente, se pratica um reducionismo epistemológico e metafísico. Ou seja, não existem realidades transcendentes. A mente não transcende a matéria. Não há espíritos, padrinhos morais e objetivos que não sejam resultantes de processos da matéria, em última instância. Então, tudo é reduzido a esses processos materiais simples ou físicos simples. Consequentemente, o processo evolucionário seria arbitrário, sem propósito, e uma prova de que o universo não tem destino nem sentido. O fato da vida ser surgido assim e de nós temos a nossa existência que é um caráter acidental, seria uma prova de que o universo o universo. Então, alguém como Luís de Tocos, por exemplo, vai fazer essas declarações aqui. A religião é, em um sentido, ciência, mas uma má ciência. Não caia no argumento de que a religião e a ciência operam em distintas dimensões e lidam com um grupo de questões separadas. As religiões têm, historicamente, sempre tentado responder às questões próprias da ciência. Por que há conflito de religião e ciência? Porque, em outras palavras, a religião não tinha consciência única, que foi superada e não quer largar o moço. Mas é isso. Qual é o ponto da religião? A religião dá uma explicação do mundo. É um experimento explanatório, só que ele fracassa. E aí você tem um outro caminho explanatório que é a ciência. Você categoriza as duas coisas como formas de ciência. É interessante pensar nisso, não é? Que na cabeça do Dópolis existe o ponto de religião e ciência porque a religião é uma ciência. É isso. A cabeça dele é uma ciência. Então, existe a ciência, o paradigma que foi superado e novo. Então, claro, existe o conflito. Como pode existir conflito entre dois paradigmas no campo científico. Obviamente, a religião é muito mais do que isso. E, por outro lado, a ciência na cabeça dos homens tem funções religiosas. A gente deveria dizer. Então, tem esse conflito todo. Uma crítica que tinha dada ao Dópolis, se vocês têm ouvido algo assim já, é essa aí. Sugiro que esses autores tenham falhado em distinguir entre questões científicas e filosóficas. Cientistas e seus escritos populares tentem a enfocar a autoridade da ciência para ideias que não são parte da própria ciência. Artigos em revistas de física e química e biologia não discutem materialismo, teísmo ou outras cosmovisões que proporcionam interpretações filosóficas da ciência. Essas cosmovisões são sistemas de crenças alternativas, cada um reivindicando o evangelho e toda a realidade. Então, está no Rilidium Insights. É uma crítica que muitos fazem ao Rilidium Insights. É que usa, em alguns momentos, a autoridade científica para fazer declarações que não são científicas. Então, ele quer dar uma aplicação universal para a ciência que não pode ser dada. Então, afirmações naturalistas, por exemplo... Bom, o problema não é fazer afirmações de natureza. Obviamente, não. Mas, quando ele tenta, por exemplo, explicar o que a mente, como Daniel Dennett faz também, em termos puramente naturalísticos. Então, ele precisa realizar uma redução do significado das experiências humanas que é explorado por outros campos ao seu próprio campo. e, nesse momento, ele transgride esses limites. Essa é a questão que o Bárbaro está colocando. Não é que você, sendo cientista, não possa fazer declarações sobre política, sobre arte, se posicionar, e, sendo intelectual, se vai se ouvindo. A questão é a alegação de que o método científico estaria por trás, ou as realizações científicas estariam por trás de certa posição. Então, isso aqui é confuso. De repente, um cientista defende uma posição política. Então, na cabeça de algumas pessoas, a ciência defende a posição política. Não necessariamente, não. De jeito nenhum, nunca. Na verdade, isso não é possível. Inferir de ciência posições políticas. Não dá para fazer isso. Então, essa é uma crítica que o Bárbaro faz, que, na verdade, existiria um limite, sim. A gente vai falar um pouco desses limites. Mas, é muito cuidado, tem que se tomar com isso. Qual a autoridade daquele autor. Então, para citar um livro que é muito discutido e criticado, como vocês vão pedir um novo crítico, só para uma ilustração. Deus e o Delírio, né? The Gateluge, do Richard Dawkins, é um livro, na verdade, de filosofia da religião. É um livro de filosofia da religião. Ele tenta usar recursos da ciência para fazer uma discussão de cada um do que a ciência pode dizer. A ponto de alguém como Michael Lewis, que é um dos maiores filósofos da biologia em atividade, ele escreveu uma resenha se desculpando publicamente ao estado de espírito filosófico do trabalho de Dawkins. Porque não representa, segundo ele, a filosofia da ciência e a própria ciência biológica. E ele fez isso, né? E ele é ateu também, um pensador ateu, conversa com as questões e tal. Mas é engraçado, né? Por que isso aconteceu? Aconteceu que o Dawkins escreveu sobre um assunto, ele tem direito de escrever, mas ele tentou dar o peso, comunicar o peso da ciência para um trabalho que não era de ciência. estritamente falando. Então, isso realmente acontece. E é uma violação. Na verdade, o que eles disseram aqui no livro, do ponto de vista dos filósofos da religião, por exemplo, detestaram o livro da biblioteca. Bom, o literalismo bíblico é uma outra forma de conflito. Então, o que seria o literalismo bíblico? Interpretação literal dos primeiros capítulos da Bíblia. Tornar a cosmologia antiga a norma para a ciência. Bom, então, essa é a posição do Ievá. O Ievá. A questão é assim. Eu escolho dentro do ponto. Eu acho que a questão é a interpretação literal da Bíblia. A interpretação tem que ser literal no sentido de que nós pensamos que Deus se comunicou de fato. e ele se comunicou verbalmente. Então, daí a tese de uma inspiração verbal das escrituras. O que é a inspiração verbal? É que Deus não apenas deu as ideias que os escritores escreveram do jeito que eles queriam, mas que Deus escreveu junto com os escritores. Digamos assim, como no caso da encarnação, né? Foi 100% humano, o trabalho de escolher das palavras e tudo mais, mas, nesse tempo, Deus estava presente em tudo. Então, também é 100% divino. Não é que é 100% divino, 100% humano. Ok, o texto? Então, a gente usa essa paradigma cristológica para pensar na Escritura. Então, Deus realizou atos de comunicação em língua humana, por meio dos autores. Bom, essa é a visão clássica, né? O próprio Ievá não defende isso. Mas, tendo isso acontecido, então, a interpretação é literal. A questão, talvez, não seja literal. A questão é o que é chamado de literalismo, que é uma falta de jogo de cintura na interpretação da forma literária e da intenção histórica do texto, que aí é outra coisa. Então, o problema não é a interpretação literal. É se há um literalismo. Então, vamos falar um pouco disso aí, dá, naturalmente, a minha opinião. Não sei se os irmãos têm opiniões variadas e, inclusive, diferentes. Então, vamos falar um pouco do caso Galileu, que é um caso emblemático nessa história toda. e ajuda a gente a pensar o que está acontecendo agora. Galileu, vocês sabem que, quando ele surgiu com suas ideias, existia uma mecânica celeste dominante. A mecânica celeste dominante era a de Ptolomeu, que viveu aí em anos 100 e 170, depois de Cristo. Então, Ptolomeu construiu, usando, claro, observações do céu, que vinham sendo acumuladas e as que ele fez, com a física e a metafísica aristotélica. Então, ele construiu o modelo cosmológico padrão da época, que era esse sistema de Ptolomeu. O sistema de Ptolomeu funcionava basicamente assim. Você tem um sistema geocentrista, então a Terra está no centro, e a Terra está circundada por esferas cristalinas. E nessas esferas correm os corpos celestes, os planetas, o Sol. E, no final dessas várias esferas, você tem as estrelas que estão ali na última esfera. Elas estão, por assim dizer, pregadas na última esfera. Essas esferas estão circulando, elas fazem revoluções, então elas giram. E, por causa disso, então, você vê os planetas se movendo, o Sol e tal, o Oceano. E, agora, há uma estrutura metafísica por trás dessa visão. Então, na visão aristotélica, existe o Ser e existe o Não-Ser, por assim dizer. Então, o Ser é a atualidade pura, é total, totalmente presente. E o Não-Ser é a possibilidade, é daí que vem o devido. Então, tudo no Universo existe entre o Ser, que é ato, e o Não-Ser, que é potência. Potência significa que é possível. E, na medida em que você se transforma, você pode se aproximar do Ser, que aí é a atualidade. Por isso, todas as coisas se dirigem em direção ao Ser. Tudo vai em direção ao Ser. Porque o Ser nunca muda, porque ele é atualidade pura, é efetividade pura, então ele já está presente, ele é computável e tal. Mas, todo o resto se dirige para o Ser, na direção do Ser. E há uma escala, então, nessa metafísica. Isso significa que tem coisas que têm mais Ser que coisas que têm menos Ser. As coisas que têm mais Ser, que estão mais próximas da atualidade, são coisas que mudam menos. E as coisas que têm menos Ser, que estão mais próximas do nada, são as que mudam mais. Então, existe o Ser, a outra ponta, o Não-Ser, e aí isso é a estrutura. As coisas mudam nessa direção. Agora, vejam como isso está encaixado na metânica celeste de Colônia. Deus está exatamente aqui, no Impírio, com a habitação divina. A habitação divina é a última esfera, que na verdade não é uma esfera, é um estéril. O espaço exterior, por assim dizer, não era um espaço exterior, não era vazio. Era nada menos que um lugar do trono de Deus. Então, Deus é infinito. Agora, veja que é interessante. Quando a gente imagina que existe o Ser e que todas as coisas do mundo vão na direção do Ser, a gente tente imaginar que o Ser é um ponto unidimensional, no meio, e que tudo se dirige para ele. Só que na imagem pitoromaica, de realidade, é o oposto. O centro metafísico do universo, por assim dizer, é gigantesco e está fora. E o centro do universo que seria a Terra é, na verdade, o lugar mais pequenininho e miserável do universo inteiro. Não é o centro do universo porque é mais importante. É o centro do universo porque é o lugar da potência pura, que é o nada que está animado à Terra, por assim dizer. Então, assim, as coisas que são mais voltadas, estão aqui embaixo. E as coisas mais voltadas estão lá em cima. Inclusive, havia a ideia de que, à medida que você vai avançando nas suas esferas, esse desenho não é adequado, porque aqui as esferas têm a mesma dimensão. Quando há tendência pessoal na Idade Média de imaginar que, à medida que você vai se afastando da Terra, essas esferas são cada vez maiores, são cada vez mais gigantescas. Quando você chega no Impírio, então, é um negócio absurdo isso. Infeliz isso. Porque é o lugar onde Deus está. Então, Deus não é um centro no sentido que a gente precisou pensar. Ah, inclusive, tem essa ideia. Ah, o homem antigo achava que era um centro do universo. Aí, quando veio a evolução que eu perguntava, ele descobriu que não estava. Gente, bobagem. Foi bobagem. Não, não. Aliás, teve gente que pensou assim. Mas temos, assim, a rigor, a rigor, que, embora houvesse uma desestabilização desse universo, porque ele perde a sua estrutura. Então, você não sabe exatamente onde você está nesse universo. Mas uma coisa que a gente sabe. É que o pessoal não achava que a Terra era mais importante e que o homem era mais importante porque estava no centro. Gente, não era isso. Não era isso. E o lugar mais importante do universo é a esfera exterior. Era a esfera exterior. Não tinha a possibilidade de nada a ver. Isso é uma coisa dos poderes, e se imaginando se eles fossem os antigos, e fazendo entre os anacônicas. Não é nada disso. Não é nada disso. Inclusive, a gente sabe que o... É... Bom, não está assim. A gente vai desistir. Não dá para... Vocês vão voltar. Bom, acho que vai. Eu não sei quem já viu o John Milton, o Paraíso Perdido de John Milton. Você vai encontrar isso lá. Nós já estamos ali entrando, né? No... Já passamos o Renascimento. Então, vamos entrar na humanidade. Mas o Paraíso Perdido é um poema em que você tem esse universo. Então, existem todas essas esferas. Existe um empírio. O empírio é muito maior. Você encontra algo nessa direção também. Dante, não é diferente com a média. Então, se você começar a ler literatura assim na passagem, nesse período, você vai ver que a imagem do mundo era diferente. Agora, vejam as implicações interessantes disso. Aqui na Terra, gente. O que é a Terra? Assim, de que ela é feita? Ou o nosso mundo? O nosso mundo é feito, começaram os quatro elementos. Vocês aprenderam isso. que o mundo é feito de terra, água, ar e fogo. Só se vocês tivessem vivido há 1.500 anos atrás, né? Mas é assim que o pessoal pensava, que o mundo era feito desses elementos. Mas, gente, isso é o mundo... Atenção, se é Aristóteles. O mundo sublunar. O mundo sublunar é feito desses elementos. são inferiores. O que é o mundo sublunar? É tudo que está embaixo da Lua. Isso aqui, está vendo? O mundo sublunar é feito desses elementos. São inferiores. Inclusive há uma gradação. Então, por exemplo, o fogo sobe e a Terra cai. Por quê? Porque o fogo está mais próximo do ser do que a Terra. A Terra está mais próximo do não-ser. Inclusive, é por isso que se pensava, que Aristóteles achavam que o homem era superior à mulher. Por quê? Porque o homem, sendo guiado pela razão... Foi ele. Foi ele. Gente, o homem, sendo guiado pela razão, a razão está mais próxima. O sentido, logo, está mais próximo do ser. Então, sendo racional, o homem tem acesso às estruturas imutáveis, a matemática e assim por diante. Então, o homem está mais próximo do ser. Agora, a mulher é mais mutável por causa das emoções. E tudo que é mutável, que está sujeito ao devido, está mais próximo do não-ser. Então, a mulher, sendo mais mutável, é inferior metafisicamente ao homem, que é mais mutável, que é mais racional. Então, é você que ouve por aí que a religião, atrapalhou as mulheres e tal. Olha, eu já disse aqui, lembro-se dos democratas. O mundo é complexo. É mais complexo que esse outro falar. Inclusive, a visão bíblica, quando a Bíblia diz que Deus tirou a mulher do homem, não é uma inferioridade. Contradizendo as narrativas de criação do homem e da mulher, do crescente fértil, que diziam que a mulher é feita de uma matéria inferior a uma matéria do homem, o que o Gênesis quer dizer, na verdade, é que a mulher é da mesma substância que o homem. Por isso que ela é osso dos ossos e carne da carne. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, que a mulher é secundária, inferior, que foi tirada do homem. Quando, no contexto original, o que Deus quer dizer é que ela é igual. E essa é a forma de dizer que ela é igual, ontologicamente igual. Embora a Bíblia ensina que existe uma diferença funcional, mas é igual. Então, assim, quem é retrógrado nisso eram os pagãos, inclusive os históricos. A Bíblia é mais avançada do que era histórica. Nesse aspecto. E isso é totalmente defensável em termos históricos, quase históricos mesmo. Bom, isso não significa que foi eliminado a patriarcalismo antigo. Então, ele vem nesse aspecto. Mas a Bíblia não ensina esse tipo de visão de que existe uma diferença ontológica. Mas, enfim, um parênteses que eu acho que é interessante para a Leiteia 2010, por exemplo. Então, isso é um mundo superlunar. Mas existe, gente, um mundo superlunar. Que é aqui, olha. Da lua para cima. Da lua para cima, os corpos celestes são feitos de uma substância distinta. De uma espécie de matéria superior. Que é mais apropriada. E, por isso, para se aproximar de Deus, ou do divino. E essa matéria, essas substâncias brilham na matéria, ela é menos mutável. É por isso que os corpos celestes são estáveis. Eles se movimentam naturalmente, mas eles não mudam. Por exemplo, lá. Embora as coisas aqui na Terra mudem. Então, eles são símbolos da imutabilidade na cabeça dos antigos. São símbolos disso. Então, gente. Havia uma mistura de física antiga e metafísica que era usada para construir essa imagem do universo, que é a imagem do telemático. Dominou o mundo antigo, a Idade Média, até Copérnico. Nicolau Copérnico. Copérnico, assim, com base em observações e cálculos matemáticos, ele criou uma teoria nova, que vai ser publicada em 1543, no livro das Revoluções das Orbes Celestes. As Orbes Celestes são essas esferas cristalinas, onde os corpos celestes estão. Então, esse livro foi lançado. Ele tinha medo de publicá-lo, só publicou depois que ele falece, mas ele tinha muito tempo de publicar esse negócio. Porque, assim, não era a visão estante, no geral, o conflito com a Igreja, mas, assim, tudo indica que ele acreditava a gente que, realmente, o Sol estava no centro do nosso sistema. E a Terra e os planetas, todos giravam em torno do Sol. Eu pensava nisso. Mas, quando a tese dele foi publicada, ela foi publicada como mero modelo matemático. Era assim que ela lhe defendia. Então, no prefácio do livro do Copérnico, ele foi lançado. O prefácio foi escrito por Andreas Ociander. Ociander era um famoso teólogo luterano que era defensor do copernicanismo. Mas ele defendia, e ele defendia isso na introdução, que o copernicanismo é só um modelo matemático. Nós não estamos dizendo que é assim o universo. Nós estamos dizendo que é o melhor modelo para descrever o fenômeno. Então, isso era o conceito da ciência medieval. É salvar o fenômeno. Você não está necessariamente dizendo o que as coisas são. Você está fazendo uma explanação que dá conta de como as aparências, ou de como as coisas aparentam. Então, era isso. Não era para ser a teoria realista, científica e tal. Era uma espécie de instrumentalismo. Que era comum na época. Você vai ver que era muito defendido na Igreja Católica. Bom, com Galileu foi tudo muito diferente. Porque a tese de Copernica foi publicada e não deu problema nenhum. Todo mundo leu, discutiu. Muitos protestantes gostavam, muitos católicos gostavam. Havia divergências, né? Parece que Belanco, por exemplo, que era o sucessor de Lutero, gostava do copernicanismo. Mas uma das razões, provavelmente, é o problema filosófico. Porque o copernicanismo levantava questões filosóficas. Ele não encaixa bem com a metafísica aristotélica. E o sistema de Tomemai encaixa bem com o aristotelismo. E Felipe Melanco usava a filosofia aristotélica para organizar a teologia literária. Então, todo mundo que usava a filosofia aristotélica para pensar a natureza e teologia tendia a suspeitar o copernicanismo e gostava do sistema de Tomemai. Mas aí, por razões filosóficas, não necessariamente religiosas. Já tinha muita gente que gostava de uma perica religiosa. No contexto protestante, ele espalhou muito rápido. Agora, o Galileu é diferente. Condenação, problema. O que aconteceu com o Galileu? Houve uma perseguição religiosa? Essa é a questão feita, né? Gente, Galileu descobriu muita coisa legal e perigosa. E descobriu. Ele começou a fazer suas observações. Ele era interessado na questão da filosofia natural. Mas, em 1608, foi inventada a trompa holandesa. Você já viu uma trompa holandesa? Você já viu uma trompa holandesa? É uma luneta. Então, foi inventada a trompa holandesa, que era um instrumento, assim, para a carregação e para você usar na guerra. Quando o Galileu viu isso, ele teve a brilhante ideia de, em vez de apontar a luneta para o mar, apontar a luneta para o céu. Essa foi a ideia genial. Mas, não só isso. Ele pegou a luneta e aperfeiçoou. Ela aumentava inicialmente três vezes, ele aumenta para dez, para vinte, e chega depois no telescópio de trinta. Aumenta em trinta vezes. Gente, imagina isso. Milagre, né? E a ciência é sempre assim. Avança desse jeito. Você tem que criar equipamentos novos para explorar ou técnicas novas para observar o que antes não se observava. E aí você expande sua área de observação e tem que forçar o modelo científico para desenvolver mais. Então, se você não aumenta os equipamentos, a ciência não avança. Se você não melhora as técnicas, se você enxerga mais que você vinha antes, não avança. Por isso essa questão de os caras detectarem ondas gravitacionais é cabulosa. Porque novas coisas que nunca foram seriam observadas, vão ser observadas agora. Então, escreve aí que vem treta aí. Vem treta aí. Mas o que acontece? Ele faz essa... Essa observação. E ele começa a fazer descoberto. A escrever em 1610, o Mensageiro das Estrelas. Em 1613, as cartas sobre as manchas solares. O que ele descobre? Olha, gente. Por exemplo, ele descobre que tem crateras na Lua. Gente, são os cantos. Por que os cantos? Porque, de acordo com uma metafísica aceita, associada ao sistema tolemático, o mundo sublunar é que é feito de matéria corruptível. E o mundo sublunar é feito de uma substância corruptível. Se a Lua é feita de uma substância corruptível, como é que vai ser um buraco? Igual aqui na Terra. Ele viu claramente as cartelas. E aí, ele vem com essa tese. A Lua é feita da mesma matéria que o nosso mundo. Pronto. Veja só. Está correndo a base metafísica do sistema de metálogos celestes. É a sua época. Então, isso é um fato muito importante. Por que é o que acontece? Pensa nisso aqui, tá? Só se terem a pista. Teologia católica e a filosofia universitária católica ainda, dominantemente, controlada pela metafísica aristotélica. Por causa da matemática química, principalmente. Por que é uma questão diferenciada. Então, a teologia e o estado estão baseados na filosofia aristotélica. Mas, também, há metálogos celestes baseados nessa filosofia aristotélica. Aí, você vai fazer observações que questionam não só a metálogos celestes, mas a metafísica aristotélica. O que vai cair junto com ela? O sistema católico. Mas, não é por causa da teologia do tempo. Era o paradigma universitário da época. Era a filosofia aceita. Ainda que houvesse esse questionamento no TPE, como o Roberto falou ontem, havia um questionamento contra o escolexismo aristotélico, mas era a visão do mundo. Então, vem um foco. Ele descobre isso. Ele descobre, também, que existem fases em Vênus. Porque a gente observava isso. E ele vai mostrar que as fases de Vênus se encaixam melhor com o sistema heliocêntrico heliocêntrico do que com o sistema geocêntrico, paternocêntrico. Isso é uma observação infinita. Outra descoberta, que aí é a radical no uso do aristotelismo para a metáloga celeste. Manchas solares. Dada a imutabilidade do Sol, não podia haver manchas no Sol. Então, ele mostra que tem manchas porque elas aparecem e desaparecem. Então, quando ele mostra isso, isso questiona toda a suposição aristotélica dessa escala do ser refletida na mecânica do sistema solar, que nós chamamos de sistema solar. Então, há um questionamento disso naquele momento. E a gente descobre, inclusive, que o Sol está girando, por causa das manchas e tal. Ele está girando em torno de si mesmo. Isso aí acaba sendo usado por ele para construir uma física primitiva, para explicar o movimento do sistema. E a gente descobre também os planetas médicianos, que são, na verdade, as ruas de Saturno. E ele traz esse nome em homenagem aos médicos, que financiavam muita coisa e eram muito importantes. E eram funcionários planetas médicianos, que tinham um movimento fora do esquema. porque estavam girando ali as esferas cristalinas, porque esse funcionamento foi passando ali, gerando um lugar que não tem nada para girar. Então, isso gera vários questionamentos. Bom, e o pessoal logo começa a questionar Galileu. E aí os padres, no sul, no sul do sul da idade, fazem sermões que chegam ao Galileu, atacando a heresia que o Galileu está ensinando. Começa a aparecer. Qual é a heresia que o Galileu está ensinando? É que o Galileu está contradizendo a Bíblia. E olha só o que a Bíblia diz. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se investiu de fonte e se preparou. O mundo está firme, não será ababado. No latim, não se envolve. Então, o pessoal perguntou assim. Ele falou assim. Olha, a Bíblia ensina e a Terra não se mora. E ia começar a passar o Galileu. Pegaram o caso de Josué, né? O sol e a lua pararam e o tíaco se estendeu. E falaram assim. Ali está a prova bíblica de que a Bíblia diz literalmente, literalmente, que o sol e a lua pararam. Não diz que a Terra pararam. E a Bíblia diz que o sol e a lua pararam. É isso que ela diz literalmente. Então, ela diz literalmente pararam. E a Bíblia diz que não se repara. Então, a Terra não se mora. E o pessoal começou a levantar evidências bíblicas e literais de que não existe esse movimento. Não existe que a Terra, o sistema que encaixa com a Bíblia é o sistema aristotérico. E vários outros textos foram levantados para pedir essas coisas. A questão do firmamento, que também foi levantada. É descrito como uma tenda no livro de Jó. No outro lugar, no outro lugar, é descrito como a tenda do sol. E no livro de Jó é descrito como o de bronze. O sol é como o bronze. E tudo isso era usado para defender que existem as esferas cristalinas. E faz sentido. O que significa a palavra firmamento? A palavra firmamento é que é firme. Firmamento é para traduzir o quê? A ideia de ter um teto. É o teto. Só um teto. É o firmamento. Então, se você lê Êxodo, Levítico, você lê Ezequiel, você vai encontrar ali, falando sobre o templo, falando sobre o firmamento. Sobre firmamento. O que é esse firmamento? Firmamento é teto. Firmamento é teto. Firmamento é teto. O que é que é o teto? Era o teto. Era a forma pessoal do teto. A palavra usada para isso era usada por causa do firmamento, em gênes, em outros lugares. E o pessoal aí se encaixa. Olha como se encaixa com a teoria ptolemática. Por que encaixa? Porque as ordens celestes são as esferas cristalinas. Elas são sólidas. Então, faz todo sentido. Você fala um teto. Ok? A interpretação literal é o teto. A teoria científica diz que é um teto, e o texto científico diz que é teto. Só porque não é teto. A gente tem que estar carenca de saber que não é teto. Então, por que a Bria fala teto? Porque, do ponto de vista do avião, é um teto. Até na aviação a gente fala assim, teto baixo, é um erro científico. Porque o pessoal fala, vai dar para decolar o avião porque o teto está baixo. Por que o teto é baixo? É as nuvens ali. E falar que eu uso a palavra teto significa absolutamente nada em termos literais. É perceptual ou fenomenológico. Ok? É uma linguagem para descrever como aquilo parece. E só. Só. É como se parece. Não é necessariamente um mecanismo científico, cosmológico. Então, por que a Bria fala, na verdade, que a terra não se move? Não é que ela não se move. Vocês acham que o povo não sabia, na época, gente, que tinha terremoto? É um salmo mesmo. Tem referências a isso. É uma questão da terra transgênica, que a terra se abalada. Aqui fala que a terra não se abala, mas os profetas falam da terra se abalar. Por que o povo sabia que a terra se abala? O povo conhecia terremoto. Então, isso aqui não é uma tentativa de dar uma prova. O autor bíblico está dizendo que não existem terremotos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, do ponto de vista da vida humana, a terra é firme. Agora, a gente sabe que, em termos cosmológicos, em milhões de anos, sem uma intervenção divina especial, a terra não vai precisar. A gente sabe que isso vai acontecer, enquanto que se sabe de outros sistemas somários. Pelo menos a teoria de Revolução Estelar que a gente tem hoje. Na verdade, a prova empírica é outra história. É mais complicado deixar isso para o Roberto. Ele está sempre mandando perguntas para mim. Então, depois da Revolução Estelar, vocês falam comigo. Mas, assim, teoricamente, não é isso, né? A terra não se abala de cheio mesmo. Então, é o quê? Do ponto de vista do outro servidor. Do ponto de vista da vida humana, você quer dizer o quê? Que a fidelidade de Deus se mostra, que o seu governo se mostra, na estabilidade das coisas. Deus estabelece o que está sendo ensino. E, para o Tajistão da vida humana, isso é suficiente. A terra é firme. Não é isso? Então, você está aí no barco, tem show. Aí, finalmente, você sai do barco, dizem na terra, viva, você fala, que bom. Isso é a terra firme. Você sabe que, com o tempo, aquilo se move. Os homens podem mexer na terra. Mas, para a sua experiência, estava passando mal, ela não estava mais passando mal, porque eu estava balançando. E a terra é viva. Pronto. Isso é o suficiente. Mas, gente, na época, foi uma confusão. Porque, para nós, é óbvio, hoje, que a terra está se movendo no espaço. Mas não era óbvio para o pessoal. Então, esses textos pareciam evidências a favor do sistema ptolemaico. E mais, em termos matemáticos, ainda havia uma equivalência dessas duas teorias. Então, tinha muita coisa que o sistema ptolemaico explicava melhor. Eu vou falar isso já, já. Então, o Galileu mostrou coisas muito interessantes, mas não resolveu todos os problemas na sua cosmologia. Havia perguntas, eu vou buscar elas. Mas, o Galileu, ao mesmo tempo que fazia a psicologia científica, teve que levantar uma educação para defender, bíblica, para defender o copermicanismo. Olha só que coisa. Então, o cientista começou a escrever sobre teologia, interpretação da Bíblia e tal. Então, em 1615, ele publica a famosa Carta à Duqueza Cristina de Toscana, que era uma mulher muito influente na região onde ele trabalhava, e eles já tinham se encontrado com ela. Então, ele escreveu essa carta. Foi isso que ela teve uma conversa que eles tiveram, teve cartas menores que ele escreveu antes, e aí teve essa carta principal. Gente, é basicamente uma discussão sobre como ler a Bíblia, tendo em vista a filosofia natural. E o que o Galileu vai defender nessa carta? Que existe um precedente para a sua tese de que a gente não deve tentar tirar a ciência da Bíblia. Que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro da revelação de Deus, da relação de Deus conosco. A Bíblia não tem uma linguagem precisa para trazer essas revelações. Então, é por isso que esses textos, por exemplo, eles têm um caráter puramente fenomenológico e não explicam como o universo funciona. Então, a intenção do texto, quando fala que o sol e a dor pararam, é simplesmente dizer que para o observador eles pararam. Vejam só, a interpretação é literal. Ele não defende que você faça uma interpretação simbólica. Então, é isso. Ele faz a interpretação é essa mesmo, é que eles pararam. Só que é uma declaração sobre as impressões do observador, não é uma declaração sobre a mecânica cósmica. É essa que é a diferença. Ok? Então, esse é o jeito que ele anotava para interpretar o texto do livro. E ele anotou a teoria, chamada teoria da acomodação. Isso é interessante. A ideia de que Deus se acomodou a limitações linguísticas e, inclusive, cosmológicas do público original da revelação, quando ele vai revelar a respeito da sua relação com o mundo com os homens. Teria a vida da sua acomodação. Qual é a base dele para defender a tese da acomodação? E, parênteses, quem defendeu isso explicitamente foi João Calvino, o principal defensor, entre os teólogos do século XVI, da tese da acomodação, foi o Calvino, em comentários límpicos dele, particularmente em Gênesis ali, quando o Calvino vai falar sobre o tamanho dos corpos celestes, então ele fala dos maiores e dos menores. E, literalmente, a gente não pode dizer com certeza que a Lua é o corpo celeste maior. Essa era a discussão. Porque o que você tinha na cosmologia do pessoal antes? Você tinha a Lua, o Sol e você tem as estrelas. Você precisa de algum tempo para ter os avanços na cosmologia antiga, para distinguir os planetas e depois para ter uma noção de que os planetas são muito maiores do que parecem. Mas isso já estava claro na época de Calvino. Então, ele levanta essa questão. Bom, o texto está querendo, realmente, dizer que os planetas são os corpos, assim, literalmente menores, e que a Lua é maior? Não. Isso é uma comunicação divina ao conservador. Por isso que a gente vai dizer, então, isso é um exemplo mais importante, porque a gente está aqui num ângulo calvinista. Eu sou também cristal. É consciente disso. Antes de Calvino vem uma doutrina da aplicação, que depois vai ser apropriada por puritanos, e pelos puritanos... olha que legal isso! que fundaram a Royal Society. John Wilkins, ministro puritano, calvinista e também pesquisador. O principal articulador da Royal Society, seu professor de controleza, o principal articulador da primeira grande associação científica moderna era crente. Mas não é só crente. Tem uma coisa importante. Ele defendia a tese de uma acomodação. Ele até avançava um pouco mais do que calvino nessa coisa. Mas ele defendia a tese de uma acomodação para deixar claro que a gente não deve tirar hipóteses científicas prontas da vida. Porque Deus, na revelação, se acomodou à percepção das pessoas. E a percepção das pessoas não dá matéria científica suficiente para especular sobre a estrutura da natureza. Então, John Wilkins defendia isso. Agora, Galileu não podia apelar aos calvinistas. Ele estava no mundo católico. Então, a Bíblia Gabela, na verdade, é um sujeito que ensinou isso muito antes em Calvino, Santo Agostinho. No comentário literal de Gênesis, que ele escreveu, assim, lá no ano 300, no final do século IV d.C. Ele escreveu esse comentário. E nesse comentário, que é citado na carta do Cristo Cristina pelo Galileu, Agostinho fala assim, que é muito perigoso quando pessoas indoutas, cristãos indoutos, fazem afirmações temerárias sobre o significado do texto bíblico, que os mestres pagãos e os cultos pagãos já sabem que não é daquele jeito. Porque isso lança infâmia sobre os nossos autores sagrados. Não é isso? Então, Augustinho já falava sobre isso. Esse cuidado tem que ser feito. E aí, em alguns momentos, ele entra numa discussão sobre se o céu é uma abóbora, uma abóbora mesmo, ou se é um plano inclinado de instituição na época, sobre como que era o céu. E aí, ele deixa falar assim, olha, não dá para saber qual é a teoria certa da Bíblia. Gente, ele estava correto, porque ele não é a visão das duas. E o pessoal discutiu qual das duas era a visão bíblica. Ele fala assim, não. Não. Não é esse o assunto. Deus se acomodou na revelação. Então, a gente tem que tentar ir na intenção do texto. Então, gente, a tradição de se evitar uma acomodação forçada da Bíblia como uma teoria científica, a partir da ideia de que Deus se acomodou no processo da revelação, ela é antiga. Antiga. Tem muitas centenas de anos. E ela está dentro da tradição agostiniana. O Galileu vai citar, na verdade, Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino. O próximo, quem não podia citar, seria Calvino. Mas a ordem está ali. Então, tem uma genealogia na ortodoxia cristã. Essa é a visão. Tem genealogia. Daí, o pessoal fala assim, que a tese... Eu sei que isso é polêmico, mas a tese de alguns criacionistas, de que a liberação tem que ser totalmente literal, o pessoal fala assim, não, essa é a visão clássica. Não é. Ela é nova. Não é a visão clássica. Ela é nova. Mas pode estar correta. Ela só não pode dizer que a novidade é usar a tese da acomodação na discussão. É só isso que eu posso dizer. Não é a novidade. É a coisa velha. É a versão antiga. Mas, então, essa é a carta, então, da Academia da Cristina, de 1615, que está disponível. Aqui, ó. Você encontra, em português, a editora Unesp. Tem uma trua da Unesp aqui? Está aqui, ó. Ciência em Fé, Galileu Galileu. Então, aqui está a conexão dos textos do Galileu. Só que aqui, claro, tem disputas sobre essa visão de dialogação. No livro, A Religião e Desenvolvimento da Ciência Moderna, do Rai Ruygens, um historiador da ciência holodez, ele faz uma comparação das ideias de acomodação de Calvino, John Hill e Ziga Galileu, rapidamente, no final do livro. Então, assim, é bastante instrutivo. Depois, quem quiser pode dar uma olhada aí. Então, gente, essas informações são muito úteis para nós, né? Muito úteis. Aquela era a burguesa Cristina, de Toscana. Isso é a carta que ele escreveu, que foi publicada posteriormente. Mas foi muito criticada pelo pessoal mais na cultura da Igreja Católica, particularmente, do cardeal Pelarvino, que levantou algumas questões. Vou falar delas. Mas olha só. Citações aqui, né? De Galileu. O motivo, pois, que eles apresentam para condenar a opinião da mobilidade da Terra e da estabilidade do Sol, é que lembre-se que nas Sagradas Escrituras, em muitas passagens, que o Sol se move, que a Terra permanece parada, e não podendo a Escritura jamais mentir ou errar, segue-se daí, como considero necessário, que é errônea e condenável a ascendência de quem pretendesse afirmar que o Sol se move e a Terra morre. Ora, assim como essas proposições ao ditado do Espírito Santo, quando digo tal modo, proferidas pelos Escritores Sagrados, para adaptar-se à capacidade do Google a sábios multiletrado, é necessário que as sábios expositores apresentem os verdadeiros cientistas dela. Então, em outras palavras, isso aí tem nada de motivo. Deus falou de uma forma compreensível a todos os homens, independente dos avanços e especulações dos sábios, a gente diria hoje, dos cientistas. Essa era a tese, né? E essa frase famosa, super conhecida. Direi aqui o que ouvi de uma pessoa eclesiástica constituída em grau eminentíssimo. Isso é, a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai ao céu. Talvez vocês tenham ouvido essa frase, né? É uma frase famosa, né? Que, às vezes, é mal interpretada, tá? Às vezes, ela é usada para dizer que a Bíblia não estrutura a nossa visão de mundo. Isso é outra história. Porque, embora a Bíblia não traga teorias científicas prontas, ela traz todos os fundamentos para organizar a sua visão de mundo, inclusive interferindo no conhecimento científico, no conhecimento das ciências humanas e assim por diante. Então, há muito em que dizer sobre isso. Mas vejam só, os nomes aí importantes. Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino, Paulzinho e John Wilkins, que estão aí nessa tradição. O Galileu não podia citar todo mundo. Bom, o que acontece? Depois de ter acesso a essa carta, que acabou circulando, copiada a mão, e depois de ver as testes de Agostinho, do, perdão, do Galileu, o Cardial Belarino suspende os livros do Galileu e suspende das Revoluções das Obras Celestes, no Gopérico. Pode ser. Então, que o Galileu conseguiu a proibição da publicação do Gopérico, que estava aí rolando por tanto tempo, né? Foi proibido por causa dele. Mas o pessoal não foi notado a publicação. Mas a coisa melhor do que o 1623, a ascensão de Urbano Oitavo, que era o Maffeo Barberini, acho que é esse o nome, que era o Urbano Oitavo, o Papo Urbano Oitavo, que era, gente, um fã de Galileu. Olha que beleza! Então, agora existe um Papa que acompanha tudo que o Galileu faz, convida o Galileu para dar palestra no Vaticano, era um seguidor mesmo, curtia tudo que o Galileu publicava, curtia, entendeu? Era um fã. E era interessado em ciência, como era o caso de muitos colegas, interessado em ciência. Então, aqui eles estavam dando apoio a essa altura. Só que eles se encontram com o Galileu e falam assim, o Galileu vai para o mundo, só não diz que o Universo é assim. Você vai dizer que o seu sistema salva as aparências. Ok? É um modelo. É um antigo instrumentamento. É só um modelo. O mundo não é desse jeito. Mas o Galileu não é assim. Ele não dá conta de fazer isso. Ele não tem essa auto-disciplina, de fingir que ele acha que é só um modelo matemático. Então, ele vai continuar defendendo a visão dele, mas ainda tem apoio da Igreja. Só que, em 1632, o Sei que Reverteia deu em mim, que é o Galileu, que ele decidiu publicar o diálogo sobre os dois máximos sistemas. E, nesse diálogo, ele coloca dois personagens para conversar. Um personagem representa um copermetranismo. É o sábio. É o cara cabeça. Representa o copermetranismo. Tem outro sujeito que defende o social metodemático, que é meio Zé Guetta. Tinha um terceiro sistema aí, que eu lembro do começo também, que é o sistema tipônico, que era uma combinação dos dois, o tipo Brahe, mas ele acabou perdendo força rapidamente. Mas eram esses dois máximos sistemas, tá? Era o copermetranismo e o ptolemático. E tinha um cara lá que defendia o sistema ptolemático. E tinha no meio um leigo que está ouvindo os dois e que, naturalmente, está concordando com o mais inteligente, que é o copermicano, né? Que é um sistema mais inteligente. Agora, o sujeito que defende o sistema ptolemático é representado como um sujeito meio puro. O nome que é dado para ele era o nome de um cara que tinha sido condenado até a burguesia. E o nome do cara era Simplicio. Gente, Simplicio é um termo latino, né? O que significa Simplicio? Se fosse em português, ele falava assim, bobão. Então, tinha o Sabido e tinha o Zé Guela. É o Zé Guela em latino, né? Simplicio. É o mais bonito. E aí, os dois estão conversando e tal. E o que acontece? Não apenas ele ridiculariza a posição copermicana, desculpa, eu estou na maica, entendeu? Como ele coloca frases literais de um urbano oitado na boca do circuito. Aquilo é imediatamente entendido como um ataque ao papato. Como, realmente, parece que é isso, né? E o Galileu, então, é... Ele vai ser convocado para depois, né? Na Inquisição, ele vai ser obrigado a renunciar tudo e dizer que a Terra não se move e tal. Então, assim, foi um repertório pelo Galileu, né? Embora, assim, foi importante para o futuro da ciência e tal, mas não precisava ser assim. Ele foi muito inábil. Havia muitas questões. Pensa, por exemplo, que Galileu defende uma interpretação da Bíblia que é, tipo assim, ele meio que fala o seguinte. Ele diz para todo mundo, olha, não usem a Bíblia para falar sobre coisas da natureza. Quando ele faz essa afirmação e ele propõe que os sábios vão, tanto na teologia como os sábios e na ciência, vão dizer quais são os limites até onde que vai, o que a Bíblia exatamente diz e o que é da natureza e tal, ele entra numa questão da interpretação da Bíblia. Só que no catolicismo, desde o Conselho Vaticano, que começa, olha só, das reconstruções dos corpos celestes de Copénia, em 1545, em 1545 começa o Conselho de Trento, que vai durar em 20 anos. E o Conselho de Trento fecha a interpretação da Bíblia por causa do protestantismo. Então, o Galileu aparece dizendo que, tipo assim, a gente interpreta Bíblia. Você vai lá, um filósofo da natureza interpreta e diz quais são os limites. Como assim, quem diz o mal interpreta é o inglês. Então, tinha um problema que, de algum modo, a interpretação do Galileu, além de parecer com a interpretação calvinista, dominante, esse papo da acomodação ali, além de parecer com ela, ainda defende uma espécie de livre interpretação da Bíblia. Então, já estava ruim, teologicamente. Isso já estava bom. Agora, além disso, o sistema do Galileu entra em choque com o aristotelismo. No momento em que os protestantes contestam o aristotelismo, em várias frentes, e teve um movimento dentro da Igreja Católica crescendo, que é o movimento agostiniano, que sopou ao aristotelismo, que é o movimento jansenista, que inclusive influenciou Pascal. O inglês Pascal foi muito influenciado pelos jansenistas. Era agostiniano. E o papo urbano e oitavo estavam lutando contra os jansenistas. Aí, o Galileu... O Galileu dá uma interpretação que favorece o agostiniano. Então, assim, tinha brigas políticas internas da Igreja Católica, tinha um conflito com o protestantismo, e tinha o problema de que a teoria do Galileu não resolvia tudo. Por exemplo, a Paraláxia Estelar era sempre focada com evidência contra Galileu. Na verdade, há ausência do Paraláxia Estelar. O que seria isso? É que, assim, se o Sol está no meio e a Terra está girando ao redor do Sol, e você tem um firmamento com as estrelas mais estados, o que acontece? Quando a Terra sai daqui e chega na posição oposta, a posição relativa das estrelas tinha que mudar. depois de uma viagem longa dessa, essa posição relativa tinha que mudar. Só para fazer uma ilustração. Coloque o seu dedo aí na sua frente. Então, você vai olhar com o seu dedo agora com os dois olhos, deixa ele firme, não move não. Agora, olha a posição dele em relação ao fundo. Agora, fecha o olho e olha a posição do seu dedo em relação ao fundo. Agora, abre o seu olho e fecha o outro. Ou quer dizer, abre o seu olho e não fecha o olho e abre o outro. Isso. E olha a posição. Fala essa prova para você ver. Não muda a posição do seu dedo em relação ao fundo? Não muda? Quando você faz isso? Coloca assim. Tem que ser a alguma distância. Não depende do seu lado. Então, quando a posição do dedo em exercício, cabe a ver com ele. Então, o seguinte. O que acontece quando você faz isso? Isso é só uma representação. Pense o seguinte. que as posições relativas da Terra são os dois olhos. Primeiro o seu dedo com o olho e depois o outro. E a posição do seu dedo em relação ao fundo seria a posição de uma estrela em relação ao seu olho. Então, com esse movimento, tinha que mudar. Gente, mas não mudava. Ninguém conseguia observar a mudança de posição relativa das estrelas. Então, isso é usado como evidência contra Galileu. E, gente. Olha, eu escutei essa. Em 1838, um astrônomo alemão chamado Frederico Bessel conseguiu observar a paradaque de estelar. Ele fez um cálculo. Ele escolheu uma estrela. Ele tinha um olho simples em 61. Ele conseguiu fazer um cálculo de distância dessa estrela. E aí, a partir disso, ele fez a observação de que tinha mudança de posição. 1838. Uma das evidências que faltava do sistema de Galileu. Então, o pessoal diz assim, mas a ciência não provou isso. Cuidado. O fato da ciência não ter provado ainda alguma coisa, não prova nada. Aliás, a ciência se alimenta de coisas que ela não provou ainda. Que ela vai desenvolver sempre novos instrumentos para provar o que não provou ainda. Então, tenha paciência e muito cuidado quando você vai dizer que certas coisas nunca vão ser provadas. O pessoal dizia isso. Não, não tem jeito. Para lá que estelar é a prova. A falta dela é a prova de que o sistema Galileu não está errado. O sistema Copenhague está errado. Não era. O que faltava eram instrumentos de observação. para checar quando se desenvolveu o instrumento. Aí as pessoas se perguntam, mas onde vai dar isso? Sei lá. Ninguém sabe onde vai dar isso. Até onde vai essa passagem de observação? Agora, através de eventos filofóticos, você pode te servir se existe um erro na natureza das questões. Ok. Essa é a questão. Então, é mais um pouquinho. Isso é uma discussão mais ampla de filosofia da ciência. Mas a questão era verificável. Essa informação demorou muito, mas foi verificável. Então, vejam só, gente. Imagina o sujeito defendendo o sistema heliocêntrico, desculpa, geocêntrico, séculos depois que ele deu. O pessoal ainda defendendo por que, matematicamente, o sistema Copenhague ainda explica muito bem. Por que a metafísica aristotélica é melhor. Por que faltam algumas observações empíricas que ainda não foram feitas. Por que a gente vai defender nisso? Porque biblicamente é isso. Só que não era biblicamente isso. Esse é o problema. Não era. É o problema de interpretação. Então, a gente toma cuidado de colar uma interpretação bíblica com uma teoria científica. Porque a teoria é muda. Teoria científica muda. O que aconteceu aqui? Houve um conflito de religião e ciência? Houve. Mas não foi um conflito de religião e ciência causado por uma diferença. essencial da religião e ciência. O conflito foi superficial. Na verdade, era um conflito de duas teorias científicas. Era um conflito de duas teorias científicas. A ciência ptolomaica e a ciência copernicana e galilaica. Era isso. Era um conflito de teorias científicas e de filosofias. Tinha política no meio e alguém teve a brilhante ideia. O crente, irmão, teve a brilhante ideia de pôr a bíblia no meio. E não era para ter gosto. Era para ter deixado a ciência rolar e ver aonde que ia. Então, alguém teve essa ideia genial. E, então, virou o conflito de religião e ciência. Mas não era. Não é conflito de religião e ciência. É conflito de teorias científicas. É conflito de paradigmas da ciência. E ponto. Era isso. Agora, a combinação de Galileu foi por causa da religião. Isso realmente tem que admitir. Foi por causa disso. Agora, existiam outras forças. Ou vocês acham que muitos aristotélicos, ptolomaicos, eram contra o Galileu? Não era por causa da vida. Eles eram contra o Galileu porque era contra a teoria deles. Só isso. Não tinha nada a ver com a bíblia, com a teologia, para muitos deles. Então, gente, é importante qualificar esse conflito. Foi um conflito de religião e ciência. Mas também não foi no outro sentido. E só se tornou um conflito de religião e ciência por causa de uma questão que se chama... Atenção para isso. Literalismo bíblico. O que é o literalismo bíblico? É você tirar do texto uma coisa que não é a intenção do texto que seja. Eu vou dar uma ilustração disso. A Bíblia diz que as compostas do céu se abiram no dilúvio e as fontes do abismo se compiram. Então, surgiu a água do céu, caiu lá embaixo e tal. Subiu a água do mar. É plausível a ideia, por causa desse canseio de que existe muita água misturada com minerais em regiões muito profundas. E, de repente, em algum processo geológico, podia começar a água para o floreiro. E muita água, muito mais tendo os ocidentes. A gente sabe disso. Então, aí tem especulações e dilúvio. Isso poderia ter afetado o restaurante de dilúvio. Pode ser. Agora, essa questão de comportas de janelas do céu. Isso encaixava com a ideia do céu como firmamento e de que Deus separou, fez uma expansão no meio das águas. Então, você tem as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. Então, quando as comportas do céu se abrem, as águas de cima do firmamento descem e aí você tem a chuva. Ok? Então, o pessoal achava que existiam essas águas de cima do firmamento. Principalmente, tinha que ser um teto para as águas de baixo de nada. Tinha que ser um teto. Tinha que ser um teto. Então, o que o pessoal diz, então? As janelas do céu não se abrem. Tá, mas se tem janela no céu? Não tem janela no céu. Não sei se vai viajar no ambiente, mas não tem janela no céu. Não tem comportas no céu. Tá, mas o que significa, então, que a Bíblia diz que o negócio é errado e tal? Não. O que a Bíblia está dizendo quando ela diz que as comportas do céu se abriram, meu irmão, é que choveu. Não é isso? A intenção do texto do Bíblia é essa. Se eu estivesse dizendo a vocês que não choveu, aí eu saia dizendo que a história é mítica. Não é isso? Aí já vai pro liberalismo, né? Não estou dizendo que a história é mítica. Estou dizendo que Deus se acomoda na revelação, a percepção do pessoal. Igual a gente diz que o sol nasceu. Por exemplo, Jesus fala assim que Deus faz o seu sol nascido, justos e injustos. Ok? Está lá no Senhor. A gente diz até hoje que o sol nasceu. O sol nasce. Mas o sol não nasce. O sol não nasce. O sol não nasce. O sol não nasce e morre. Vamos lá. Então, literalmente, essa afirmação é correta? Não. Só que ela não é literal. O que a gente faz? A gente usa uma linguagem indireta, que tem um elemento simbólico, ilustrativo, poético e tal. Analógico, mas não seria melhor dizer. É um elemento analógico para descrever o fenômeno. E não tem nada de errado em usar a linguagem analógica para descrever o fenômeno. Então, a gente continua dizendo que o sol nasceu. E a gente continua dizendo que um teto está baixo. Quando tem neblino na pista. A gente continua dizendo isso. E isso não são afirmações erradas. Não são consideradas. Elas são corretas. Só que elas usam linguagem analógica. Quando Jesus diz que o seu sol nasce e os seus justos e justos, Ele está dizendo que o dia começa de novo sempre. O sol está ali outra vez presente. que Deus é que faz isso. Se a gente dissesse que não é Deus que faz o sol nascer, aí a gente estaria negando o que Jesus diz. Mas é Deus que faz. Agora, Jesus quando usa essa linguagem, Ele está querendo dizer que o sol morre e nasce. Literalmente. A linguagem é analógica. Mas, atenção. Para descrever uma realidade factual. Olha que estranho. Uma linguagem analógica que diz que o sol nasce. Mas, para descrever o quê? Um fato diário que a gente contempla. Então, dizer que a linguagem é analógica não é dizer que ela não está falando de fatos. Que ela está falando de conceitos, valores. Não. São de fatos. Mas, ela usa veículos analógicos. Então, na acomodação, a gente faz isso. Por quê? Porque no fenômeno, sem tentar interpretar a ciência das coisas, a gente usa a linguagem analógica. E ela é apropriada nesse nível. Ela é verdadeira nesse nível. Então, dizer que a Bíblia não ensina ciência, é dizer que Deus se acomoda à linguagem analógica, que é usada para descrever os movimentos ordinários da vida, sem a pretensão de destravar as estruturas naturais e ocultas. Essa é a questão de novo. Eu acho que essa seria a visão correta. No meu opinião, não existe contradição nenhuma da vida com a ciência das duas. Claro, a gente está dizendo, eu acho que o tempo dilúvio. Mas, eu acho que aquele texto só está dizendo que estudiou. E não querendo dizer que, realmente, qual é o mecanismo. É como você disse, tem um filmamento, um serial assim. Então, esses foram os dois sujeitos. O Cardeal Pelavino e o Mafiola Berlino, que é um papo com o ano oitavo, que são os personagens. Bom, deixa eu finalizar aqui. Eu vou falar rapidamente sobre a entrevista, nós vamos dar um intervalo, porque essa primeira parte do conflito é maior. depois a gente vai falar sobre as outras abordagens. Mas, gente, vamos lá. Design Inteligente. Quem já não vai falar de Design Inteligente? Ok. Todo mundo ouviu. Então, gente, Design Inteligente é colocado como um caso de literalismo que é do Bia Barba, mas, obviamente, não é. Não é uma teoria de Design Inteligente. Não tem nada a ver. Eu acho que isso é um erro se classificasse colocar o Design Inteligente. É uma teoria e também não acho que é necessariamente competitivo, não. Mas, é... Bem que eu estou... Acho que me coloca o Design Inteligente como literalismo, só como exemplo de conflito contemporâneo. Bom, os nomes clássicos aí. Michael Gibney, William Dempsey e Philip Johnson. É muito interessante falar. Não tem coisa aí como aqui no Brasil vocês conhecem o... No então eu não. O Max Lenin é super famoso cientista top da área dele. Mas, tem o Sip terneia também no exterior e outros cientistas preferentes. Mas, ele vem aqui, ele vem aqui, William Dempsey Matemática e Exeterigente Filósofo Trabalha na área de Direito, também trabalhando muito sobre os argumentos que são usados por Bom, na verdade, o Design Inteligente tem seus méritos. Recentemente, vou citar depois aí, um filósofo americano, Thomas Leibert, filósofo realista, muito respeitado, publicou um livro que se chama Minds and Pós, e ler pela Universidade de Oxford. No começo desse livro, ele admite que o movimento do Design Inteligente levantou questões muito importantes. Ele não concorda com as respostas do Design Inteligente, mas ele acha que as questões são claras. Então, isso é importante ter em mente. O Design Inteligente realmente levantou questões fundamentais, que é o problema da... Eu acho que ele se reduz, no final, à questão da inteligibilidade do Universo. De onde tem essa ordem? Eu acho que é isso que ele está abordando. O modo de chegar a isso é que é polêmico. Então, o que o, por exemplo, vai defender aí nesse livro, Caixa Preto de Darwin, né, de 1996, publicado pelo Jorge Zarrato, é um livro essencial para a instituição todo. Existe, por isso, outros dias de argumentação. ele vai tentar mostrar que, empiricamente, a gente constrangido aceitar o Design, por vista da bioquímica. O Dempsey vai procurar um modelo matemático para se aplicar certas situações e verificar se existem um número de vícios de complexidade produtiva. O que é complexidade produtiva? Então, pensa aí na ratoeira, né, uma ilustração que eu não tenho cidadão. Então, você tem uma ratoeira. A ratoeira tem as peças, né, tem a base, né, de madeira, pode ser de outro material, mas tem a base, tem a bolinha, tem o grampo, né, tem o empreendedor, o grampo. O grampo é só ser disparado lá pra chegar e tal. Enfim, tem ratoeira, tem um pouquinho lá. Se faltar uma peça, não funciona. Se não tiver o que, ele é de nada na hora. Se não tiver o empreendedor, o grampo não fica preso pela mola. Se não tiver mola, o grampo tem força. Se não tiver a base, as peças possuem, Então, a ratoeira só vai sobreviver e se reproduzir se ela tiver todos os elementos. Tem uma irretutibilidade na ratoeira. Não dá para ela funcionar como uma peça ali durante 3 milhões de anos. Ela vai ser produzida ali sem a morra, matando os ratinhos, não dá. Entendeu? Não tem jeito. Ela só funciona inteira. Então, esse é o conceito de complexidade repetitiva. Existem essas evidências na natureza de complexidade repetitiva que esse existir seriam sinais de que Deus agiu de forma especial e criou o que ele escreveu. Bom, não significa Deus. Só que alguma força inteligente, alguma inteligência desenhou, projetou aquele sistema e introduziu aquele sistema nele. Essa é a tese da complexidade repetitiva. Então, eu vou entrar no método. se há ou não complexidade repetitiva. Mas o pessoal não defende que há, mas é o seguinte. Que uma vez que se descubra que existe essa complexidade repetitiva, encerrou o trabalho da ciência natural. Porque as leis naturais não estão dando conta de explicar aquele sistema. Então, enfim, aí você tem explicação. O que existe um projeto inteligente, o design inteligente por trás da vida. Bom, por que você controvete? O que muitos cientistas que são possíveis vão dizer é que nós não sabemos se existem mecanismos naturais ou leis desconhecidas que poderiam estar por trás da alegada complexidade repetitiva. O pessoal do design fala assim. Ah, você está falando isso porque você é um naturalista e você não quer que exista nenhuma ação divina. Então, você sempre vai estar... Quando não existe mais explicação, você vai continuar achando. Está atrás da explicação. Porque isso é um naturalismo científico. Mas aí alguns cientistas, entre nós, até cristãos, vão ter o cara da seguinte questão. Então, na verdade, não pode ser que Deus, assim como existem leis naturais que eu traje vários fenômenos, pode ser que Deus tenha estabelecido outras leis naturais que a gente não descobriu. Então, não está claro isso. Dizer que pode haver uma explicação natural não é negar que foi Deus. Porque a gente aplicou isso a vários outros fenômenos que, para nós, pareciam que eram inexplicáveis e depois a gente explicou. Você não pode dizer, a priori, que Deus só pode agir até esse ponto. E não pode ter criado um sistema mais complexo. Tipo assim, digamos assim, de repente ter criado um sistema inteligente. E nesse sistema inteligente, não existe a produção dessas formas que, para nós, não aparecem de ser irresultivamente complexas e tal. A questão é que é realmente difícil saber isso a princípio, assim, a priori. Muito mais pesquisa seria necessária. A gente não conhece ainda muitos mecanismos naturais. Então, surgiu essa discussão aí, essas duas linhas. Agora, uma objeção para ser levantada realmente é a seguinte. É que, se você está fazendo a medicina biológica, você encontra o meu estudo fluir, reduitivamente complexa, que as leis, entre aspas, da biologia não vão ser explicadas, na verdade, então, aquilo não é mais a biologia. É um outro campo de investigação. E o problema é que, dentro da ciência, o que se estuda são os processos naturais. Então, suponhamos que o design, é que a gente esteja correto nisso. E eu acho que pode estar correto. Suponhamos que esteja correto. Todas as vezes que ele tomar um fenômeno natural e demonstrar que aquilo não vem de leis naturais, ou não vem de processo natural, ele retira esse fenômeno do campo da ciência natural. Então, esse fenômeno deixa de interessar ao cientista. Não é mais o que o doer, porque ele tem o direito de leis naturais. Então, isso não está claro qual é a função dessa ciência. Embora ela possa ser verdadeira, mas ela não é ciência natural. Então, não está sentido, por exemplo, o biólogo usar, por exemplo, a demonstração, usar o design inteligente como paradigma para a sua ciência. Porque ele não é um paradigma de processos biológicos naturais. mas ele é outra coisa. É uma espécie de ciência empírica da complexidade. Tudo bem. Pode existir essa ciência? Pode. Mas aí também é outra ciência. É outra ciência. Então, ela não é um paradigma para você usar na ciência. Muda toda a tradição científica esse negócio. Então, isso é complexo. Não é tão claro que o design inteligente deveria ter se apresentado como um paradigma novo para substituir os antigos. De jeito nenhum. Na minha opinião, a gente vai ter vindo com mais humildade. E falar assim, não, é uma linha de investigação aqui, nós vamos conversando. Vamos trabalhando aqui uns 50 anos, vamos ver o que vai estar. E não chegar assim, pronto, acabou o naturalismo e agora é a gente que manda. Foi com muita sete apostas na minha opinião. Não ficou claro para os cientistas se isso era um avanço ou uma limitação do campo deles. Não ficou claro. Então, eu acho que a questão política e estratégica é aquele enorme processo. Não acho que é uma investigação ilegítima, mas muita coisa não está clara. A definição para o que acontece é ciência. Um cientista brasileiro diz que o design inteligente é ciência com ser manústico. E aí, o Roberto perguntou para o cientista assim, então, tá, me diz aqui, o que é o campo dessa ciência? Aí, o cara falou assim, o design inteligente no Brasil, tudo. O que fez a ciência ter eficiência foi justamente a humildade de pegar um assunto difícil de estudar ele. É assim que a ciência funciona. Ela não funciona assim, tudo. Tudo é filosofia. Você vai ler, Ré, Mondói. A teoria, todas as teorias se chamam filosofia, não é ciência. Mas, não, você vê a data boa e certa. E até tem um elemento empírico. Mas é porque aí não é ciência natural, não é outra coisa. É uma heurística e tal. Mas, mesmo assim, como eu disse, não é uma heurística interessante no cientista. Isso, ele não pode investigar quem é esse designer para pesquisar ele. Não é uma coisa para investigar. É uma coisa só para constatar. Então, assim, tem discussões a serem feitas a respeito disso. Então, assim, eu não sou contra a ideia de se fazer investigação de estruturas relativamente complexas. Mas eu sou contra a pretensão de apresentar isso como um novo paradigma científico para as ciências. gente, não é. É uma investigação legítima. Mas um novo paradigma para as ciências não é. Não é só o que eu estou enxergando o sábado. Não é mesmo. É só você pensar racionalmente sobre o que é proposto. Então, agora, eu acho que é legítimo. Eu não sou contra o design inteligente como um movimento de... Eu acho que é uma espécie de filosofia empírica ou ciência da informação ou ciência empírica da complexidade. Tem que pensar no nome disso e aonde encaixar. E também o pessoal do design não decidiu onde encaixar. Enquanto continuar dizendo que toda a ciência cabe aí dentro, não vai encaixar ali e vai continuar de fora. Então, algo tem que ser feito a esse respeito. Bom, gente, vamos para o intervalo. Faltam três modelos ainda, mas não se desesperem. O primeiro, que é o do conflito, é o maior mesmo. Ok? Porque é um assunto muito polêmico. mas vamos tomar um café. Aí vocês vão dando uma palavra e depois vocês vão ouvir. nós não estamos transformando os relatos inteiros em síndrome de juízo, mas há um modo de comunicação. Então, o pessoal aí perguntou essa questão antes, o pessoal agora sobre a factualidade, por exemplo, da caminheta. Então, na minha opinião, esse é um caso similar ao caso que eu falei do dilúvio. que você tem que ter o fato da chuva e não a linguagem usada para escrever o mecanismo da chuva. Isso aí que é o ponto que é na hora. Então, por exemplo, Deus não tem que ter feito Adão um boneco de barro e dar vida para um boneco de barro. Isso não é necessário. Se fosse alguém que dizia inteligente hoje, ele ia dizer que Deus era um moleiro ou um engenheiro. o direito de Deus era um engenheiro. A gente não faria esse detalhe. A gente faria outro. Ah, por que usou do leito? Porque vai ter a ideia de ir na inspiração. Deus não ditou. Isso é a teoria da inspiração verbal das escrituras. Você vai encontrar em Benjamin Warford, por exemplo. Deus não ditou a escritura. Deus inspirou os autores. É 100% de Deus, mas também 100% dos autores. Então, eles escolheram a palavra que tinha a ver com o seu mundo. E por isso o texto tem que se não tem bravo. Então, por que fala do moleiro? Porque era a imagem que estava na mão dos pais do leito do ar. Se fosse alguém seria um engenheiro e não é possível de barro. É uma quantidade imensa de informação complexa que está inserida nesse sistema. Então, é um mecanismo, um sistema intrudivamente complexo para você e fala outras coisas assim. O que seria negar a factualidade? Dizer que não houve um Adão histórico. Aí, isso equivaleria a dizer que não houve de nuvem. Eu não estou dizendo que não houve de nuvem. Estou dizendo que há janelas do céu de interagência. O autor não está preocupado com isso. Está preocupado com o fato da mesma forma, pode haver uma linguagem analógica em Gênesis 1 a 3 em vários pontos. Como nós vamos descobrir isso? Tem que fazer a interpretação do texto, discutir a relação da imagem de um mundo antigo da cosmologia antiga com a cosmologia moderna. Recursos literários têm que ser entregados para fazer isso. Não dá para fazer por um mundo assim porque é um texto descrito para aquela época. Então, eu acho que isso é compatível com a afirmação de um adão histórico, eva histórica, uma queda histórica, uma expulsão histórica no jardim. Então, eu não estou com isso, com essa proposta de abordação, dizendo que o texto é mítico. Não é nada disso. Não é nada disso. Tem jeito de evendismo. Não é nada disso que eu estou falando. Então, tem que ter um adão histórico e uma queda histórica. Agora, a interpretação não pode ser trivial desses textos. toda vez que a Bíblia faz uma afirmação cosmológica, a interpretação não pode ser trivial e não pode ser literalista. Porque é isso que eu estou defendendo. Agora, eu não estou dizendo que as coisas não são factuais. É que a imagem que a gente tem de como aconteceu é que é complexa. A Bíblia não dá os mecanismos. Então, gente, tem um livro que vai sair do nosso projeto para ser lançado até o final do ano que o título é O Mundo Perdido de Adam e Eva, de John Walton, professor do Whitton College. Então, a gente tem esses três pezinhos lançados, tem mais três ainda. Dois deles tratam dessas questões. Um é o Deus e Darwin de Alistair Mabré, de Braço, e o outro é O Mundo Perdido de Adam e Eva, de John Walton. Agora, eu vou comentar algo para o português ficar sensível para todo mundo. É como ler Gênesis de Tremper Long, editora de Vida Nova. Gente, esse livro é essencial. Você está gravado com esse livro de Gênesis. É um livro que vira muito bom. Ele vai contextualizar em termos literários, em termos históricos, em termos de Gênesis. É um livro essencial. Esse é o livro como ler Gênesis. Tremper Long. Um pouco isso. Mas o Walton é ainda mais interessante, mais específico para os desafios atuais. Gente, há outras posições, mas eu tenho defendido para a futura BCB2 que a gente tem uma interpretação clássica com o Gênesis. Com o Gênesis. Com o Gênesis. Com o Gênesis. Muita gente com o Stott defendia o que é de arranho histórico que é da história. Normalmente, a história é muito importante. Agora, a gente tem que estar preparado para lidar com o questionamento disso. E até se preparar que a gente conhecimento bíblico isso no próximo mundo com os alunos. Ela faz parte de uma tarefa progética interna. Tem uns gênesis que estão questionando esse negócio. Então, é uma tarefa progética interna defender essa função. Agora, na minha opinião, não ajuda em nada a gente defender essa tese de uma delas histórica que já ensina que a gente tem que ter uma leitura muito cuidadosa no desenvolvimento da cosmologia. Desde a costinha essa bola foi levantada. Ela foi levantada. Então, a gente não vai defender bem a causa da factualidade da história lírica, dos relatos de Gênesis e tal, deixando a nossa leitura hemerioticamente pobre, mantendo ela hemerioticamente pobre. não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. E também complicando isso com brigas com teorias sentidas. Também não ajuda. A gente defender a tese complica, mas tem que ter uma cuidado com isso. Bom, vamos falar de um outro caso de conflito onde vai falar de domínios separados, modelo da independência. Aqui é um outro julgamento. Tudo acaba nos secunais na região norte. Tudo termina nos secunais. Teve três grandes julgamentos. relacionados a essa questão de cristianismo, de religião e ciência. Processos corpos, de 1925. O processo Maclean versus Arkansas State, de 1981, vou falar agora. E o processo da Kids Leader versus David Area School, de 2005, que é ponto do design inteligente. Então, são três grandes processos que ajudaram a mudar a imagem do público. E, curiosamente, todos os três lidam com o problema da criação. Mas não só isso. Com a questão da educação pública. Então, tudo é política. O problema é político. Vocês lembram que o primeiro processo de fogo é para a proibição de ensino de evolução nas escolas públicas. Um caso, Maclean versus Arkansas Kansas State, foi outra coisa. Foi o que mandei no Kansas que obrigava o ensino de criação de científico ao lado da teoria da evolução nas escolas públicas. e o que enverteu o negócio. É uma boa discussão agora. E houve muita gente depois desse processo e chegou ao Supremo Tribute. E, nesse caso, acabou vencendo a posição... Foi a mesma Associação Americana de Direitos e Civis que entrou nesse processo e acabou vencendo a posição da Associação de Direitos e Civis. O Estado a perder. a constitucionalidade da lei foi refutada. E muita gente foi chamada para depor de cientistas, muitos educadores. Entre os caras estava o Langdon Brown e o quê? Um teólogo cristão que foi chamado para depor na corte e ele defendeu que o criacionismo que a teologia bíblica da criação fosse distinta do criacionismo científico. A teologia da Bíblia da Criação é uma afirmação que está num nível diferente da afirmação de uma afirmação científica. E essa foi uma discussão quente que aconteceu lá, mas acabou que o Estado adotou essa tese. Esse teólogo era um teólogo de origem liberal. Ele estudou um teólogo liberal chamado Poutilic. não sei o que a gente vai falar, Poutilic. Poutilic é um teólogo muito interessante, muito legal e mortal. Eu não recomendaria como sua dieta teológica básica, não, sabe? Não recomendo. Mas eu assisti muito o Tílice porque ele era um pensador muito amplo, inteligente e tal, mas, assim, com posições muito questionáveis em vários pontos. E entre as ideias dele estava a sua visão sobre fé. Foi teoria em português que não é a dinâmica da fé, que é muito legal e agora eu acho que ele está essencialmente errado. Mas essa declaração dele eu até acho central. Eu tenho um artigo tentando refutar a teoria do Tílice sobre religião, fé, que ela só sentiu em pé, esse livro da Diante da Fé que foi publicado pela Associação com o Tílice. Mas era, na verdade, uma refutação do Tílice. Mas como eles publicaram é... Acho que valeu. O professor, inclusive, que dirigiu o que estava orientando a mesa, ele também tinha estudado com o Tílice e ele ficou muito feliz. E, finalmente, alguém fez alguma crítica ao Tílice da Associação com o Tílice porque todo mundo só ia a favor. Aí eu fiz uma crítica lá. Mas, vocês vão achar esse artigo sobre o Tílice que eu escrevi é uma refutação para você de fé dele para defender uma visão mais evangélica clássica de fé. Mas aí ele faz uma declaração legal e ele influenciou um com o Antônio Gilberto. esse ponto. Então, ouçam só. A ciência só vai entrar em conflito com a ciência e a fé apenas com a fé. Uma ciência que permanece de ciência não pode contradizer a fé. A conhecida disputa entre a teoria da evolução e teologia não é uma disputa entre ciência e fé, mas entre uma ciência cuja fé não sublimida rouba o homem de sua humanidade e uma fé com a expressão teológica apoiada por uma interpretação literal da Bíblia e, portanto, é de sorciência. Bom, uma observação importante, o que o Tires chama de interpretação literal da Bíblia é, na verdade, a interpretação evangélica, não é literalista. Porque ele é liberal, tem que ter gente no nosso texto. Por exemplo, não acha que a ressurreição de Jesus não aconteceu literal, que o tempo ficou vazio. Então, é nesse tipo, tá? Claro que isso aí não dá pra soltar. A gente sabe que Jesus ressuscitou fisicamente, o tempo ficou vazio e Deus introduzi uma nova criação da Recomendia e tudo mais. Então, isso é uma conclusão importante, tá? Às vezes, você vai ouvir gente que fala sobre fé e ciência dizendo o seguinte, a interpretação da Bíblia não pode ser literal. Então, o que eu chamo de interpretação não-literalista da Bíblia, a partir da tese de lição clássica da comunicação, não é o que alguns desses caras dizem quando eles falam que não é interpretar literalmente. Quando eles falam que não é interpretar literalmente, é que eles acham, por exemplo, que toda a Lestina de Bíblia aquilo é um mito, ou então é só metáfora. não é isso que eu não consigo falar, tá? Cuidado, cuidado, essa palavra interpretação e expressão. Interpretação literal da Bíblia, cuidado, porque as pessoas dizem muitas coisas no meio dessa expressão. E o que nós estamos dizendo aqui é uma coisa muito específica, ok? Muito específica. Não confundo o que nós estamos dizendo, porque outros caras aí, inclusive liberais, estão dizendo quando eles falam interpretação literal da Bíblia. é o caso do Tite, para quem não tinha nem inspiração verdadeira, ele não acreditava em nada disso. É o que a gente chama de teólogo integral, em termos genéricos. Então, não tem nada a ver com isso. Agora, a gente lê o mundo e de vez em quando os caras têm boas influências. Então, essa ideia dele sobre fé e ciência é sugestiva. Eu descobri que Abraham Kuyper diz uma coisa parecida com o que ele diz aqui. E é, assim, uma referência de pensamento reformado clássico. da concepção de fé e ciência. Ele tem uma proximidade, não é igual para o mundo. Agora, o Antônio Kuyper era liberal e depois ficou mais conservador. Ele já era mais conservador quando ele fez o que ele depois. Mas, mesmo assim, eu sinto isso porque mostra a origem da ideia. Qual é o conceito? Vejam só. Pensa aqui que a fé e a ciência estão brigando, tá? Dando outro lado. Mas, essa é a pergunta do Tite. Como elas estão brigando se elas correm pistas diferentes? Ok? Por que elas estão brigando? brigando é porque, provavelmente, a fé está trazendo afirmações científicas implícitas, imutíveis. Então, essas afirmações científicas que ela está trazendo, que podem ser falsas ou não, estão trombando com a ciência. Ou, por outro lado, a ciência não está sendo só ciência, mas está trazendo afirmações de fé subrepetencialmente. E essas afirmações de fé estão trombando com a fé. Então, às vezes, o combate, a briga de fé e ciência acontece, não porque existe um conflito de ciência com fé, exatamente, mas porque existe um conflito entre uma ciência explícita e uma ciência implícita, ou um conflito entre a fé, desculpa, um conflito entre uma ciência implícita e uma ciência explícita, ou o contrário, um conflito entre uma fé explícita e uma fé implícita. Ok? Aí, você sai esse choque. Então, é uma forma de pensar sugestiva, que significa que você tem que olhar a declaração científica ou a declaração teológica e olhar todas as vezes e falar assim, tem algo mais sendo dito que está causando a confusão. Então, você tem que ser um pouco mais sutil na observação. Então, eu acho que isso explica esse caso do Galileu, por exemplo. Ajuda a pensar o caso do Galileu. É que, realmente, a defesa da Igreja Católica, naquela altura, do sistema Copernicano, do sistema octanomaico, estava defendendo o que, exatamente? Não era até difícil definir, esse caso. Era uma afirmação teológica que trazia adrelada uma afirmação científica ou era, na verdade, a defesa de uma teoria científica com implicações ou com elemento religioso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer nesse caso. Qual dos dois que está acontecendo? Eu entendo tudo sem dizer exatamente. uma situação que foi tão confusa no café de Deus, mas, assim, certamente, não era uma disputa meramente de fé e ciência, não. Tinha afirmações de fé em conflito e também afirmações científicas em conflito. Naquele caso, que a gente é uma disputa de fé em conflito. Então, falando sobre domínios e métodos contrastantes, o modelo da independência, o modelo da independência são pistas diferentes. Então, não tem tempo que entra em conflito. Quando entra em conflito é porque alguém está intrometendo na área do outro. Estratégia básica é demarcar os campos, dividir os campos. Então, o representante, por exemplo, disse Stephen J. Gold, o criador da Teoria do Equilíbrio pontuado, foi chamado de criacionista ocasional por causa da ideia de que o registro fóssil não é contido. Então, a tese gradualista não se sustenta. Então, aí surgiu a suposição. Por que tem uns momentos em que você tem explosões de especiação? Uma explosão no Cambriano que aparece um monte de bicho. O que aconteceu? Então, aí surgiu o simpósito de que, além do mecanismo evolucionário tradicional, você tem que ter algum outro mecanismo por trás desse processo. E o mecanismo poderia ser esse, algum tipo de evento natural que reorganiza as fases ali das formas de vida a certa altura da história natural na Terra e aí, de repente, você tem uma explosão criativa no Cáspio. Então, de repente, o carmosteroide, por exemplo, o amor do México explodiu, quebrou tudo e aí você iniciou uma matéria biológica nova. Igual quando caiu uma árvore grande na Amazônia, meu irmão famoso, ele é biólogo, caiu uma árvore grande, imediatamente começa uma batalha biológica, porque todo mundo que não tinha espaço para crescer porque a árvore fechava o sol, agora tem sol. Então, aí os bichos, aí os planos começam a brigar entre si, entre aspas, os bichos, os bichos também, para ter que predominar que a gente passa uma guerra acontece. Também, isso que acontece é que você tem esses momentos que tem uma instituição em massa, aí parece um monte de... Um exemplo, mas esse cara, ele defendia que são magistérios separados, diferentes. A ciência tem o campo dela, a gente não tem o campo dela, então, o que é? Essa, o que pode ser chamada de norma, né? não overlap magisteria, ou magistérios não interferentes, magistérios não sobrepostos, talvez eu não gostei do livro. O que é que eu vou falar disso? Magisterio não interferentes. É uma linha que defende uma autonomia total, são bancos separados e com suas autoridades, ou qualquer. Esse é um tipo de posição que é quase política, porque a justificação histêmica dessa distinção é muito problemática. Às vezes, é uma distinção de fato ou valor que se usa. Então, não é por quê? Porque a ciência é seguida com fatos e a religião são valores, então são campos parados por causa disso. Só que essa distinção de fato e de valores é super problemática, sabe? Porque o que são fatos? Toda vez que você identifique no meio um fato, você está fazendo isso porque você tem já um sistema de símbolos, de valores que te dê essa capacidade de enxergar esse fato. E, por outro lado, não está claro que valores não são fatos. Tem muitos realistas morais, por exemplo, que nem são cristãos, que vão dizer que o ser é errado, quer dizer, são fatos morais e objetivos. Então, se eles forem um fato morais e objetivos, mesmo que sejam no universo platônico, então, eles são factuais. São fatos de uma classe diferente de fatos naturais. Então, só dizer que religião lidam com valores e fatos é super escuro esse negócio. Sem falar o seguinte, a divisão, a distinção entre fatos e valores é um fato ou um valor. Afinal, o que ela é? Então, isso é muito posso explicar. Extremamente posso explicar. Não é que não dá para distinguir, mas separar em dois campos totalmente e ser autônomos não faz sentido. não faz sentido. Agora, tem um pessoal que defende com base em algum tipo de instrumentalismo que a ciência não diz tudo é. Ela é só um mecanismo para representar tendo em vista fins humanos, tendo em vista o planejamento da ação humana. Então, é isso. É uma caixa de ferramentas que você relacionar com ele. Mas a ciência não diz tudo é. Então, geralmente, o instrumentalista é um antirrealista também. Ele não acha que a gente tem um acesso especial a realidade. E é interessante lembrar que o Belabino, o Papa, eles eram, o cara do Eleus, eles tinham uma espécie de instrumentalismo, né? Eles definiam uma espécie de instrumentalismo. Eles achavam o seguinte, que a língua diz quais são os mecanismos naturais. E a ciência não diz nada sobre isso. Ela é só um mecanismo para explicar as coisas. Mas, desculpa, para relacionar com as coisas. mas os cientistas tradicionalmente são realistas. Galileu era realista. O Belabino admitiu que ele era realista, apesar do que o Oceano já disse. E os fundadores do diálogo de religião e ciência eram realistas. E eu lá, eu pico, de um pouco de nó, o Alberto vai falar sobre ele depois, só de entender ser realista. E é um realismo tanto no sentido da natureza que a ciência realmente nos aproxima da estrutura da realidade como realistas em relação à revelação que a Bíblia realmente nos fala sobre como Deus é e como eles elas foram conosco. Não é um símbolo existencial, que é o que o Tílis vai dizer. Então, o Tílis é um antirrealista decidido na teologia. A revelação não diz que Jesus escutou, não diz que Jesus escutou. Jesus é um símbolo da coragem existencial de ser diante da morte. Isso é a ressurreição. Entendeu? Então, isso me liga para o profundo. Essa visão assim, emeneutica, sabe? Muita gente gosta disso. Mas se a teologia o pessoal começa a te ensinar emeneutica e dizer que a gente tem que fazer uma teologia emeneutica. E aí, sem perceber se vai ser um possível enfocando e não percebe que o que está mostrado para existir é um antirrealismo. E a visão de que nós não fazemos declarações cognitivas, declarações com valor cognitivo, e a Bíblia não faz declarações com valor cognitivo positivo sobre Deus e a relação dele com o mundo. É só a questão do sentido existencial. É remerente do que eu repeti. Aí você compra esse negócio e daqui a pouco você chega na Páscoa, prega que Jesus escutou, mas você não acredita que Jesus escutou. Mas isso é um símbolo da coragem de ser. Você tem que falar isso com as pessoas. E as pessoas ouvem que o Febis choram, e vão embora achando que está tudo bem. E o pastor não tem nada. Entendeu? Ele já é ateu, mas, enfim, está prestando um serviço social para as pessoas que ainda têm essa religião. Então, infelizmente, isso acontece muito. quando alguém estiver lendo com o Tílice, você fala assim com a pessoa assim, vem cá, leia Aristemocrate. Ok? Não fica só no Tílice, não. Cuidado com a teologia dele. Não tem nada de um fulantismo, é uma questão de fatos. É como o sistema teológico funciona e como ele destratura o pensamento sobre a língua. Desculpa, essa direção teológica tive que fazer. Mas, então, muita gente tem essa visão, é antirrealista. Então, a ciência não diz o que o mundo é e a religião não diz o que o Deus é. Ah, então, para quem ela serve? São meios de lidar com o mundo. Para quem gosta de Wittgenstein, Wittgenstein são o quê? Jogos de linguagem. Os jogos têm suas regras internas. Eles servem para você jogar. Por que serve um futebol? Para você jogar futebol. Para mais nada. E alguém é aquilo. Não serve para mais nada. Então, a religião é um jogo em que nós interagimos. É importante as regras ali, mas é incomensurável com o jogo da ciência. Os jogos são incomensuráveis. Então, não tem que conversar. Começar o quê? Bom, não vai começar um jogo de chardês com o jogo de futebol? Para que resta de Deus? Não, se você quer conversar de chardês, vai com chardês. No outro dia, você vai tomar pelada com jogos. Então, não tem conversa. Está entendendo? Então, tem que o pessoal defender isso. Esse tipo de separação de fé e ciência eu acho muito problemático. Eu acho que ele não enriquece nem a relação com a ciência, nem a relação com a fé. Esse tipo de visão. E outra, se Galileu tivesse esse tipo de visão, ele nunca ia questionar, ele ia ficar no nível do fenômeno. a gente só salva o fenômeno. A gente não sabe se o ecossistema é geocentrista ou geocentrista. Mas não é assim. A ciência não é esse negócio deboísta. A ciência quer saber, realmente, o que que está lá. Esse é o impulso. Contra o instrumento fundamentalismo que vê tanto as teorias científicas como as ciências religiosas como construtos humanos úteis para propósitos humanos específicos, eu adipoco um realismo crítico sustentando que ambas as comunidades fazem reivindicações cognitivas sobre realidades além do mundo humano. Nós não podemos permanecer contentes com a pluralidade de linguagem sem relação se elas se referem ao mesmo mundo. Então, assim, o complementarismo, desculpa, o modelo da independência, ele vai bem contra o que o Dawkins diz e fala assim, não, são mundos completamente separados. O Dawkins trata a religião como um modelo de sentido. São coisas totalmente separadas. Mas não é bem assim. É uma mesma realidade. Ainda que assim a ciência religiosa foque em aspectos diferentes, mas é a mesma realidade. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Outra forma de pensar isso, causalidade primária e sensibilidade. Então, é uma forma interessante de conceber a cor. Ilustração de um público. A água está fervendo na chaleira. Chaleira apita. Não, aliás, vou começar com a audição. A chaleira apita. Por que a chaleira apitou? Porque a água ferveu. Então, o vapor da água saindo e com a pressão elevada pelo rio da chaleira produz esse som que é o apito, não sei o outro. Não há uma explicação física para o apito. mas isso ainda não diz o que está acontecendo. A chaleira está apitando porque alguém deseja tomar chá. É por isso que a chaleira está apitando. Essas duas explicações são complementares, embora estejam em níveis diferentes. Então, há certa independência. Você não usa a física para explicar por que alguém quer tomar chá. Você usa a física para explicar que a água ferveu e o vapor da água fez a chaleira apitar. Agora, são dois níveis de causalidade separados. Você pode dizer que apitou por que alguém quer tomar chá e pode dizer que apitou por causa do vapor da água. Aqui não é a distinção de fatos e valores. por que não? Por que dizer que alguém quer tomar chá é uma afinação factual, não é um álbum. É uma afinação factual. Só que uma afinação está no nível diferente da exploração física do vapor da água. As duas são factuais, mas uma é o fato do porquê e outra é o fato do bom. E os dois estão associados. Por quê? Porque a intenção de tomar chá se veicula por meio do fenômeno físico. Então, a pessoa às vezes recorre a um recurso de Aristóteles de distribuir entre causalidade primária e secundária. É muito interessante. Então, o interesse de alguém de tomar chá ou de dar água ali, legal fogo e tal, é a causa primária. E a causa secundária é o processo que foi empregado para atingir o objetivo. Então, você pode analisar os dois níveis de causalidade. Só que, com a ciência física, você não é capaz de identificar a intencionalidade. A intencionalidade é uma causa que está no nível superior da causa da secundária, que, no caso, é o fenômeno físico. Então, o senhor poderia dizer isso, que o pianista está tocando. Por que está se calvindo essa coisa? Porque tem o fenômeno físico aliás. Os maternistas estão batendo as cordas e produz o som e chegam de ser no ouvido. Então, o piano é a causa da música de piano. Mas o pianista também é a causa. Só que o som do piano sai do pianista, sai do piano. O piano é a causa secundária e o pianista é a causa primária. Agora, quando o som do piano chega no seu ouvido, chega no seu ouvido de algum modo a mão e a mente do pianista. Porque aquela execução vem diretamente dele, pela mediação do piano. Então, curiosamente, você experimenta essas dois níveis de contato. O nosso livro é elemento. O contato com a mente estética do artista e o contato com os sons físicos. E isso não é um tipo de não há pouco. Tem muita distinção. Então, gente, é uma forma de pensar isso. Representantes clássicos aí, Santo Agostinho, Basílio, Tomás de Aquino, recentemente, William Steger e o Denis Lidlantz. Então, assim, é uma forma de pensar que, na verdade, por que a independência? Você está dizendo que a explicação física da chaleira é completa no seu nível. A explicação acústica, de física acústica para a experiência musical é completa em seu nível. Mas tem um outro nível. Só que esse outro nível tem uma certa independência em relação ao primeiro. Bom, isso é difícil às vezes do cristão que eu li, porque qual é a visão dominante que a gente tem hoje? quando a gente tem um fenômeno que acontece, a gente faz a seguinte pergunta. Isso aqui é um fenômeno natural ou é Deus que causou esse fenômeno? Quem causou esse fenômeno? Então, a nossa ideia de pensar é o seguinte, que quando foi Deus que fez, então não tem explicação natural. Quando tem explicação natural, não foi Deus. É assim que a gente pensa tradicionalmente. Você tem isso, por exemplo, no design inteligente. Ou existe a intencionalidade divina ou, no caso, não necessariamente divina, mas possivelmente divina. Ou existe o fenômeno natural. Se as leis naturais explicam o processo, então aquilo é só a natureza. Se as leis naturais não explicam, então aquilo é um sinal da ação divina. O que é para a natureza. Então, onde Deus é identificado? Nos interstícios. Naquilo que não é a lei natural. Ok? Aquilo não é o processo natural. É isso, gente. Vejo que é muito diferente dessa ideia mais antiga, que eu pensei que está lá em Mochim e outros autores, de que Deus está por trás não dos fenômenos inexplicáveis, mas é a causa primária por trás de todos os fenômenos, mesmo que existam causas secundárias. Ok? Então, por exemplo, choveu. Por que choveu? Ou foi Deus fez a chuva ou é a física de conserto. Se tem uma explicação de física de conserto, então não é o Deus. Por que a gente pensa isso? Porque a gente pensa que Deus é uma peça e uma série de causas mecânicas. Então, se Deus é uma peça e uma série de causas mecânicas, você tem que encontrar o lugar dele entre as causas. E quando ele está nesse lugar entre as causas, então não tem outra causa. Veja, isso não é necessariamente errado. Deus pode agir mecanicamente no mundo se ele quiser, pode. Mas buscar a ação de uma, a demonstração, o sinal sempre desse jeito, denuncia um tipo de metafísica. Que é a ideia de que Deus na verdade é assim. Deus é o ser do mesmo tipo do ser do nosso universo de alguma forma. Então, quando Deus ocupa uma região do ser, essa região não pode ser ocupada pela natureza ao mesmo tempo. Não pode. Então, assim, ou é a natureza ou é Deus. Aonde tem Deus não foi a natureza. Então, Deus ocupa algum espaço na região do ser, mas é o mesmo tipo de ser. Ele ocupa um espaço nessa região. Pensa num plano. Nesse plano tem um espaço ocupado por Deus e um espaço ocupado pela natureza. Deus, quando ele se move para cá e está na natureza do marco, no mesmo lugar. Porque Deus agora ocupou esse espaço. A visão básica é que Deus não ocupa um espaço na região do ser do nosso mundo. Deus é um ser quadrativamente distinto. E por isso ele pode ser simultâneo com todos os eventos do plano da natureza. Ele não é um objeto que compete mecanicamente com o seu objeto. Ele está simultaneamente e acima todos os outros. Isso significa que Deus está quando ele faz o milagre, interfere e quando ele não está fazendo milagre, ele vai entrar. Ele está em tudo e em todas. Então, essa é a ideia de que ele é a causa primária que traz todas as causas secundárias. Toda vez que o piano toca, tem um pianista voltando. Então, Deus não está no lugar onde a lei natural não explica. Isso não é a prova de Deus. Não precisa disso. Deus está por trás de todos os fenômenos. Deus está por trás da chuva causada milagrosamente e está por trás da chuva por meio da física atmosférica tradicional. A gente explicou pela física atmosférica por que choveu anteontro. Então, não foi Deus. Não. Não tem nada a ver. De onde veio essa ideia de separar o que faz? vem de um empreendimento bom, mas que tem um problema, que é a chamada física-anfióloga. Aí eu fiz um exemplo disso. Robert Boyle, ele era, você não sabe, cientista, dos mais importantes, pessoal da química, para ele prestar as ondas. Robert Boyle era um cristão super comprometido que escrevia sobre teologia natural e o dinheiro dele foi doado, o quarto dinheiro foi doado para criar as Boyle Lectures, que é uma série de palestras na Terra sobre a relação de Deus com a natureza, a partir das evidências de o que era chamado depois, o que era chamado de contrivance, de engenhosidade. Então, toda vez que tinha um sinal de engenharia, de complexidade da natureza, era usado como prova de Deus. E isso era o chamado, era chamada velha teologia natural. Era o projeto de teologia natural inglês, mas que trazia essa ideia mecanicista de Deus, porque a ciência da época era mecanicista, era o projeto cartesiano de ciência, que era matemática e mecânica, basicamente. E esse modelo mecanicista dominou toda a revolução científica, dominou até o século XIX. Então, a tendência do pessoal era imaginar o mundo como um mecanismo, mas era um mecanismo, muito inteligente. Ora, se Deus cria um mecanismo muito inteligente, Ele não tem que interferir no mecanismo. Porque a ação divina é mecânica, ela é pensada assim também. Então, Deus causou o sistema, causou, depois que causou, o sistema fica baixo. Porque Deus não tem que ficar interferindo, os sistemas são sozinhos. Olha o que interessante isso. Por trás do mecanismo tinha uma teologia. Por causa disso, qual foi a conclusão que os mecanicistas tiraram? Que Deus criou o mundo e deixou de ator no mundo. Quem sabe o nome dessa ideologia? Que o professor fez a Revolução Francesca. Alguém se falou isso? Amém. Deísmo. É deísmo. O famoso deísmo de Deus. O deísmo de Deus como efeito colateral da assim chamada física-anfiólogia, que era o projeto deísmo de defesa de Deus. Só foi um projeto de defesa de Deus que entendia a ação de Deus no mundo de forma mecânica e abandonou a forma clássica de pensar a simultaneidade do ser da ação divina com o mundo. Então, onde é que Deus está? Deus está quando ele causa um fenômeno mecanicamente que não pode ser explicado pelo resto do mecanismo. Então, isso é onde Deus está. Aí o pessoal, no início, estava só preocupado em mostrar que o mecanismo era inteligente e que se provava que era Deus que pôs. Só que aí surgiram questões teológicas. Tipo assim, Deus faz milagre? Aí, dentro de um rio, que a partir de um exame que a licença de um mundo vai dizer que não, que Deus não tem que ter ferido no sistema. Surgiu esse argumento. Para que Deus vai interferir no sistema perfeito se o sistema é perfeito? Isaac Newton, por exemplo, ele propôs que Deus para ajustar o movimento dos corpos celestes, que é a física pela primeira vez, ela surgiu uma física para explicar isso. na igreja que ele deu, tinha a teoria e não tinha a física para explicar os movimentos. Aí surgiu a física para explicar, a física newtoniana. Só que tinham problemas porque pela física newtoniana o movimento ia parando. Então, Deus tinha que periodicamente ajustar o sistema. Com o que ele ajustava? Ele chegou a especular que os cometas seriam os momentos que Deus manda uma coisa para ajustar o sistema. Aí, quem desceu, eu lembro dele, o componente dele, a criação do cálculo, da criação do cálculo. Ligens. Ligens, ele nos analisou. Ele falou assim, é muito sábio esse Deus e o Deus. Ele faz o sistema que tem que ficar arrependando entre os teus. Então, Ligens não deixou momentos não. Então, veja só, as anomalias que um modelo filosófico da relação de Deus com o mundo podem produzir. São anomalias. e, assim, mais na frente, a indignosidade do mundo foi questionada a ideia de um sistema perfeitamente mecânico que o William Payne levou à perfeição na sua teologia natural de 1802, né, teóloga, em que ele usou a analogia do relógio, na verdade, meio do século XVII, de Bernard Hill Vettler, que era um holandês, surgiu com essa imagem. E ela ficou pipocando, mas ela foi tomada, assim, como metáfora principal, pelo William Payne, que todo mundo lia em Cambridge, inclusive Darwin. Então, lá em Cambridge, eu lia a cópia da teologia natural do Darwin, toda anotada, inclusive com críticas. Mas o Ligens concordava com o William Payne. Só que, pesquisando a natureza, acabou descobrindo que tinha coisas que não eram tão bem ajustadas. Ou pelo menos não apareciam esse mecanismo perfeito que era descrito pelo Payne. Por exemplo, o Payne, ela sempre buscou sinais de inteligência e de perfeição na criação. Mas, na sua pesquisa, o que o Darwin começou a encontrar? Muita tragédia, muitos desastres naturais, muito desperdício biológico. Ele começou a encontrar esses fenômenos e fazer muita coisa feia, esteticamente, sem sentido. Feia do ponto de vista biológico. por que o mundo é desse jeito? Isso afetou a questão da crença de Deus, principalmente quando a filha dele, que morreu, fez-se perder a fé. A questão da fé cuidava tem um elemento existencial que vai além da teoria, do sentido. da verdade. Mas, olha, por que eu estou contando nesse caso? Porque, às vezes, se discute o seguinte, o Darwinismo levou a uma crise de qual visão de Deus? Porque o próprio Darwinismo tinha elementos que me disseram isso também. Mas, a imagem do Deus que só faz o sistema perfeito que tudo funciona como um reloginho, que era da física orteóloga, não encaixava com a teoria Darwiniana. Essa imagem de Deus não encaixava com a teoria Darwiniana. Então, isso gerou uma crise na era vitoriana com o modelo da física orteóloga, que era o modelo dominante do Antioquia Sontra. E aí, claro, teve o pessoal que acabou da física orteóloga e que recusou totalmente o Darwinismo. O pau quebrou, teve gente que não. Por exemplo, o Asa Gray, botanista de Harvard, era um cristão, comprometido, presidindo, e foi o principal defensor da teoria do Darwin na Inglaterra, nos Estados Unidos. Um outro exemplo super influente. Benjamin Waffens, o grande teólogo da Universidade de Príncipe, do Seminário Teológico de Príncipe, no começo do século XX, faleceu no século XX. Benjamin Waffens foi o principal articulador da doutrina da inerrância bíblica no começo do século XX. E é um seminário importante. Vocês sabem que o Asper, o Green Seid, estudou no Seminário Teológico Príncipe. Então, vocês que são presidente deles aí, o pessoal passou por um lado, passou pelo Ródigo, na verdade, não pelo África. O África não vem depois. Mas eu estou citando o África. O principal articulador da doutrina da inerrância bíblica nos contextos e reformados no final do século XX, lutando contra os liberais e era a favor da Revolução. Era a favor da Revolução. Alguém te conferir isso? Quantos atentos? Então, pois é, uma má notícia dos presidentes. Veja, o África. E muitos outros tinham posições assim. Então, não era claro quando chegou a Jardim da Veneana que caiu todo mundo contra. Não, não foi. Não foi. Teve muita discussão. Muitos teólogos tradicionais ficavam contra, muitos teólogos tradicionais ficavam a favor, teólogos liberais ficavam com outras razões também. Então, o negócio era muito mais complexo do que o que aconteceu no século XX, por ser unido. Mas vejam só, eu estou contra esse lado. Lá levantou-se a questão de que talvez o Deus que Davi perdeu a fé e que lhe ajudou a criar uma crise de fé na rede lituriana tenha sido esse Deus que é da física teóloga. E a pergunta que alguns teólogos têm hoje de Marx e McGrath é a seguinte, por que a visão clássica de uma simultaneidade da ação divina com processos naturais, que é a visão que está lá em Agostinho, por que essa visão não foi reclamada na Inglaterra? Então, aparentemente, algum tipo de preconceito teológico-filosófico impediu os teólogos anglo-sacções de recorrerem a essa tradição. E eles trabalharam só com essa visão empirista da física teóloga, que teve o seu lugar, mas era incompleta para explicar a relação de Deus com a ação divina. Era muito incompleta. Então, se a gente conversar em termos bíblicos, se o Senhor não a gente ficar na casa, em vão, trabalham, se é constrói. Então, vem cá. A gente tem que pensar isso aqui, se foi Deus, não foi as pessoas. Se foram as pessoas, não foi Deus. Mas, já coisa na Bíblia, quando as pessoas conseguem ter sucesso com a sua ação, completar a sua ação, por que elas fizeram? Porque Deus realizou a ação com elas. Deus poderou. Então, quando o ser humano realiza um ato no mundo, ele só consegue completar esse ato porque Deus realizou esse ato por mim e dele. Isso é a visão do pessoal tímido. A visão antiga, bíblica. Então, você tem muitos exemplos disso. Deus está contra os processos naturais e está contra os processos humanos. Deus faz seu sol nascer sobre justos e injustos. Ah, a gente sabe que tem uma física que explica o sistema solar. Então, não foi Deus. Não. Deus faz existe uma física deutoniana suficiente para explicar isso? Quase. Mas, tudo bem. Vamos entrar no meio. A gente tem física de qualquer forma para explicar isso. Depois tem a estaliana que avança a coisa. Mas, e daí? Por que tem explicação de não foi Deus? Deus atua, não é porque ele faz um milagre todo dia no sentido estrito. Quer dizer que não existe um processo natural. Não existe um processo natural que Deus está trabalhando num processo natural. Pão nosso que cada dia está no jogo. Por que tem pão? Olha, porque o padeiro, não. Tem um fazendeiro que motivou o trigo, o trigo foi bolido, foi beneficiado, e sacado, vendido. Tem um sistema de comércio para espalhar algo. quando você chegou no padrinho, tinha um padeiro lá, um padeiro que fez o pão, o dia sempre foi e comprou o pão, comeu o pão. E aí, você orou antes, Jesus. É o pão que cada dia está nos hoje. Ah, então, por que tem um processo natural e um processo humano por trás disso? Não foi Deus que deu o pão? Ou então, foi um milagre, toda vez que estão indo para o pão, foi um milagre? No sentido estrito, no sentido largo, é um milagre. No sentido estrito, é um milagre? Não. É um processo natural e humano. Mas Deus atua o meu processo e responde a orações todos os dias por meio de processos naturais, de processos urbano. E por aí vai. Essa é a visão clássica. Essa é a ideia de que quando tem uma explicação não foi Deus, isso é um paralismo recente. Ok? É recente. E o que acontece, por exemplo, aí eu e uma outra gente que aviou o design inteligente. Muita gente que defende o design inteligente não percebe que em defendendo a existência de estruturas e relativamente complexas, que é uma coisa defensável, mas não percebe que em defendendo isso, está defendendo na verdade uma concepção sobre a relação mecânica entre Deus e o mundo. Não percebe isso. Às vezes o que o cara defende é um tipo de teologia que realmente é problemático. Que é o seguinte, se a gente não achar um sinal de uma ação divina que é inexplicável cientificamente, então não tem ração de vida. e o resto dos processos. Olha como isso é ruim para a teologia cristã. Veja só, a gente quer aproximar teologia com ciência. O que é legal na hora de aproximar teologia com ciência? É de mostrar ou discutir a presença de Deus nos processos naturais, que é o que a ciência explica. Se você mostra que Deus está presente nos processos que a ciência não explica, isso é diálogo de uma diversidade? Não é? Se você mostrou que Deus está ali no lugar da ciência e não vai, ótimo, isso acontece. Só que isso não é de fato de uma diversidade de ciência. Necessariamente. Bom, eu sei que é controvérsia, eu mesmo vou criticar essa ideia de algum lugar. Mas, eu vou partir dela. Mas, enfim, talvez, gente, o Darwin tenha perdido a fé em muitos outros no Deus de William Peller, que é o Deus da física e que é o Deus que aparece onde não tem natureza. Isso aqui é uma declaração semideísta recente de ouvir. Colocar em ordem o mundo interior me parece um desejo absurdo, até porque não existe ordem no universo. Precisamos achar sentido no caos. Então, o que faz que o cristão ser um negócio desse? A ideia de que Deus não está envolvido com os processos naturais. Isso não ajuda nada para o cristianismo da reunião e o diálogo de fé e consciência menos ainda. Na verdade, o que eu acho que tem potencial no diálogo de fé e ciência é o cristianismo ortodoxo, clássico. Nem é fisicanteólogo e muito menos o liberalismo, que às vezes é um semideísmo, que Deus tornou o mundo aí. Não tem ordem, não tem nada. Os sinais que tem, a gente faz uma postura da nossa cabeça, os sinais de significado. Bom, isso aqui são teólogos que pensavam isso, de novo Agostinho e Tomás de Aquino. Alvo Plântica disse em certa ocasião que tudo que você encontrar, toda a legislação que você encontrar que Calvino e Tomás de Aquino concordarem, pega. O filósofo cristal Alvo e Plântica se Tomás de Aquino e Calvino concordarem, você tem que levar muito a sério. Muito a sério. Eu achei curioso isso. Eu incluiria os outros nomes aí. Eu incluiria o meu filho. Gente, vamos falar então rapidamente o que são os outros dois. Complementaridade e síntese. Qual a diferença do modelo de complementaridade e do modelo de independência? O modelo de diferença vai dizer que são pistas independentes e pronto. não tem conflito porque não tem a ver com o outro. Se bem que no caso do causalidade primária e secundária tem a ver, mas ainda assim se trabalha com independência de níveis planatórios. Diferente. Agora, no discurso da complementaridade, a ideia é que existem questões científicas que evocam e enriquecem discussões teológicas e filosóficas. E vice-versa. que há questões teológicas e filosóficas que ajudam a ciência. Então, nesse caso, não são só campos separados, não. Existe uma polosidade. Ok? Nesse definição a polosidade. Então, aí um exemplo de princípio cosmológico antrópico. Esse bom livro lançado pelo Antíquio de John Bell em 1996 pela Clarendon e foi resenhado na rede e teve muita discussão. São riscos reconhecidos. O que o pessoal do princípio cosmológico antrópico defende? A ideia de que existem grandezas cósmicas, várias grandezas cósmicas, cujos números aparentemente, não se devem a nenhuma estrutura mais profunda, nenhuma ordem de necessidade ou uma lei geral. Então, aí tem uma série de grandeza que tem números que são aparentemente arbitrários. É como se eles fossem ajustados, calibrados. Isso não consegue achar uma lógica por trás deles que explique tudo. e essas séries têm várias listas. Diz o John Polkenhorne, um artigo que a gente traduziu que está disponível no site da lição da ciência, mas uma lista acho que de 26, 27 constantes ou grandezas. Alguns são constantes mesmo, outros são fatos aparentemente casuais. Alguns até discutidos, por exemplo, alguns vão dizer que Júpiter tem uma função importante porque ele captura asteroides como os celestes como os fragmentos espaciais e coleta isso e acaba jogando tudo naquele cinturão de asteroides. E isso seria um sistema de proteção sem o qual a gente não teria vida na Terra. Então, esse tipo de fenômeno curioso, ou a presença da luz, por exemplo, também atrai asteroides, tem uma série de situações muito específicas que sem elas não tinha como a vida na Terra se desenvolver tanto que desenvolveu e durar muito tempo até o homem aparecer. Então, esses fatos do cósmico e também essas grandezas e constantes são relacionados com evidências de que houve um ajuste fin do cósmico para que o ser humano aparecesse. Então, é uma espécie de teoria de design, mas é diferente do design inteligente. Porque o design inteligente vai pegar uma microestrutura e vai dizer que isso aqui é irredutivamente complexo que eu sou produzido por eles. O pessoal do design inteligente vai dizer, desculpa, do princípio cosmológico próprio, vai dizer que existe um macro design. O design está no sistema inteiro e não na peça pequena. O sistema inteiro que recebeu um ajuste fino para que se produzisse a vida como os meus seres e o ser humano aparecesse. Basicamente isso. Então, nós vamos ver um videozinho aqui que o John Polkjörn fala da experiência dele com um outro físico, o Fred Hoyle, assim, cabuloso do século XX, e o John Polkjörn foi presidente do Queen's College de Cambridge, físico famoso, e tem um setor todo de física de partículas que ele funcionou, o Roberto Castro, tudo isso, e ele vai falar a respeito. É o movimento que diz o colega. né o que? Onde há qualquer base de ciência para pensar que o universo e como esse propósito é criativo porque do ponto de vista. João Pobre com a investigação que deu um esforço de um esforço de um esforço que tinha uma escola que fez um esforço de um esforço de um esforço. Um dos principais técnicos do Sinc Hábor na década de 20 sécias era como os alunos foram. O que era muito simples? Os alunos são lúdicas de emulas que incorporam, de forma differente. E você não pode ver muito com o biólogo. O que os alunos se consideram muito importantes. se você tiver um pouco interessante, não é que é carbole. A chemistry de vida é a chemistry de carbole. Então, onde é carbole? Há um lugar no universo onde a carbole é é uma grande parte em um lugar onde a carbole é é em um interior de luta, de associação, de associação. Os altos são os estados. Então, como isso aconteceu, foi que eu tenho que ter feito. Fred Wong, o senhor Collier, que era um dos melhores do que a carbolele, tentou saber como carbolele foi feito. Eles têm um helião, e se eles puderam fazer três heliões que ficam juntas, isso não vai fazer um heliões que ficam juntas. Mas eles não conseguem saber como fazer isso. Se você conseguir três pequenas coisas que ficam juntas, você não pode fazer isso. Ok, então você pode fazer um pouco por um pouco, fazer dois que ficam juntas, e isso é brilhante, então ele faz um heliões que ficam juntas e faz um heliões que ficam juntas, mas ele não funciona, mas ele não funciona. Ele é brilhante, ele é muito, muito instigado. Ele é só um pouco assim. Então, eles começaram a fazer um heliões que ficam juntas. Ele disse, se é só que um heliões que ficam juntas, uma se vão fazer um heliões que ficam juntas. E eles são o heliões de Client, que ficam juntas no ângulo no campo, para que um heliões que ficam juntas mais fitos de energia que ficam juntas pelo calor. Então ele é muito mais feliz. Ele está precisando do No clínico, ele está num helado. Ele disse que esse ressonante é feito, e ele não era. Então ele disse a história de que ele saiu, e ele disse que você fez isso no carbono, ressonante que ele ainda não foi. Eu eu sei exatamente onde ele foi, e ele ainda tinha essa energia. E aí ele entrou e voltou, e eles encontram ele. E isso é uma coisa estranha de ver com. Mas também é só que ele se trouxe. É mais que a coisa estranha de ver com. Porque, de fato, o que é o uso de núcleo de física, É um pouco mais diferente. Eu acho que não há resíduos. Ou é que há algum tipo de energia que não há. E eu fico que eu tenho um compromisso com a Atheism. Ele disse que ele disse, em uma Yorkshire accentuada, que o Universo é um pouco de jovem. Em outras palavras, isso não pode ser apenas um hábito. Isso é muito significativo. Ele deve ter algo que tem lá. Porque ele diz que ele diz que ele tem uma inteligência do intermédio. E a verdade é o que ele diz. Observando o Universo, então, pode Barnabé ter rabbit e ver de马ia por um atípico. Essa coisa é interessante. Aqui nós temos na verdade uma evidência, sentindo-se para o seu sentido. com o resultado da ciência, que evoca questões do sentido. Então, não é que é uma prova de Deus, não é isso. Mas é uma evidência que leva a essa discussão. Mas aí a discussão não é mais da ciência. É como se a ciência levantasse a bola para alguém cortar. E aí a teologia e a filosofia podem vir cortar essa bola. Então, isso é interessante, é um caso de porosidade. Eles vão discutir outros exemplos. O fogo, por exemplo, vai citar isso. É que vocês sabem que o carbono todo que existe em nós vem de estrelas. É que falou isso agora, né? Esse material pesado é todo produzido no mundo de estrelas. Mas como que esse material vai sair de dentro de uma estrela? Para isso acontecer, a estrela tem que explodir. Vai ter que existir supernova. Pense nisso. Que todo material biológico que tem essa cor, ele está baseado nessa matéria que saiu de uma estrela que explodiu. Todo material, todo carbono que está nas nossas correntes, vem de uma estrela que explodiu. Isso é muito cambuloso. Mas não só isso. Para existir em supernova, você tem que ter um universo em que a granulação da matéria aconteceu de uma forma que foi possível ter estrelas das dimensões corretas para acontecer as explosões e esses espalhamentos da matéria. E isso tem a ver com a velocidade do próprio Big Bang. Então eu ouvi uma palestra de um astrofísico inglês tratando disso, que a janela é muito pequena. Dependendo de como a explosão acontecesse, você poderia ter um espalhamento da matéria que não ia permitir ter corpos celestes desse tamanho, consequentemente você não teria esse fenômeno. Ou a matéria poderia ter ficado muito concentrada e curar os negros muito gigantescos que teriam surgido de início do universo. Então não teria como ter estrelas, supernovas e tal. Porque é uma janela pequenininha. E o pessoal do princípio antrópico discute isso. E às vezes eu brinco nisso que o poeta está certo. Apesar de não concordar com todos os documentos do diarmanismo, Deus realmente fez a Via Láctea e o dinossauro pensando em você. Não pode ser isso. Mas pensa nisso. Talvez você não olheu dessa forma. Você se sente tão pequeno diante do tamanho do universo, mas você já pensou que as estrelas seriam formas gigantescos do beneficiamento da matéria para produzir a gente? É estranho pensar nisso. Mas é isso mesmo. Então esse é o princípio antrópico. Alistair Marbrecht discute mais esse princípio antrópico recentemente. Esse livro está do projeto para ser publicado no ano que vem, se não der certo. Talvez cumpriu. Mas o assunto continua sendo discutido. O título do livro é O Universo Finalmente Refustado. E Fight to the Universe. Ciência e Teologia e a Busca de Científicos. Não continua sendo explorado. Há outros exemplos de questões científicas que levam a discussões biológicas e filosóficas. E eu vou falar aqui de uma outra janela de diálogo, que é a convergência evolucionária. Quem já ouviu falar de convergência evolucionária? Os biólogos presentes. Então esse é um livro do sábio Tony Morris que é live somente nisso. É inevitavelmente humanas em um universo solitário. Se eu não estou enganado, foi Stephen J. Goethe quem disse que o processo evolucionário é basicamente caótico, aleatório. e que se você rebominasse a fita da evolução na Terra para quem usou o vídeo de cassete o pessoal mais novo aí talvez nem conheçam isso. Mas se você rebominasse a fita da evolução e passasse de novo não ia dar o nosso sistema biológico que a gente tem. Ia ser outras formas de vida. Ia ser tudo completamente diferente. A tese do sábio Tony Morris é que se você rebominasse a fita ia ser mais ou menos a mesma coisa que ia acontecer. Por quê? Segundo ele, por causa da convergência que é como o caso de um instituto e outro pode ser visto como um criacionismo também ocasional ou pode ser usado como evidência de esmeralizar. O que é a tese do Goethe? Desculpa, do Morris. Ele estudando os casos de convergência que é um paleobiólogo ele chegou à conclusão de que as mesmas estruturas biológicas se repetem na história evolucionária de forma independente. E a pergunta é por que elas se repetem? Por exemplo, o caso do discurso do documentário tem vários tipos de olho e sistemas sensoriais aproximados. Seria um olho sincero, por exemplo, que é diferente. E tem vários. E existe o olho câmera, que é um tipo de solução sensorial. Você tem uma transparência, a imagem recebida, invertida, corrigida e tal. Então, você tem esse sistema, o olho câmera. qual a questão tem? Por que, na época que ele escreveu o livro, você tem no mínimo oito ocasiões em que surgiu o olho câmera? Só que nos ancestrais comuns, desses oito seres vivos com o olho câmera, não tinham olho, não tinham nada próximo de olho, nenhuma presta sobre o olho preto. Tinha nada. Como que o olho câmera evoluiu independentemente e autonomamente oito vezes? Como que isso aconteceu? E ele foi pesquisando e descobriu várias estruturas que acontecem assim. Elas evoluem independentemente. Então, a questão que ele colocou é o seguinte, não pode ser aleatório o sistema. Quer dizer, existe um elemento aleatório na tese evolucionária de evolução, modificação e seleção natural. Claro que existe um elemento aleatório porque existem as condições do ambiente, o processo de seleção e existe a mutação que vai tornar possível fazer, de tudo assim, o teste empírico. para fazer a seleção de qual solução biológica que vai permanecer. A questão é que esse sistema é limitado aparentemente com uma estrutura maior. Então, entre as infinitas possibilidades biológicas que a modificação pode produzir, quando entra no processo de seleção, as mesmas são selecionadas. Então, enquanto esse processo aleatório de mudança não chega aonde, não chega na seleção correta, a solução correta, que vai ser selecionada, então o resultado é um dinálogo. Então, aparentemente, existem ilhas de alta probabilidade biológica ou alta probabilidade revolucionária. E o processo supostamente caótico só vinga quando chega nisso. Então, é como se o processo fosse um otimizador aleatório do sistema. e esse otimizador serve para fazer as mesmas soluções serem encontradas e aperfeiçoadas e repetitivamente. Agora, por que existe isso? Especula-se que pode ser por causa do psicanatrópico. Pode ser que esse macro-design interfira no sistema de modo que o processo evolucionário só tem sucesso quando aquela solução biológica é obtida. nesse caso, o que volta para a discussão? A ideia de teologia e de uma certa direcional para o processo evolucionário. Ou seja, ele não é afeta. Ele tem direção. E essa direção pode estar associada com a estrutura do pós-bombo, com leis biológicas que têm que ser examinadas. Em outras palavras, o culto estaria errado. Estaria errado. Se você recombinasse a fita da evolução, as mesmas soluções iriam aparecer. E aí, o pessoal de astrobiologia ele não fala de astrobiologia. Vou complicar um pouco mais. Vai dizer o seguinte, quem sabe, pelo menos seria possível também, que sempre que a vida aparecesse, teria que ser sob condições similares e se ela tivesse oportunidade de evoluir, ela produzir seres similares. Então, isso significa, daí ele fala, identitavelmente humanos. Então, a raça humana não surgiu por acaso. Tem uma estrutura por trás do surgimento da raça humana. Bom, tem muitas funções que podem trazer, mas o que é interessante aqui, nessa ideia, é que são resultados científicos que levam a questões teológicas e filosóficas. Enfim, não deixa de ser interessante, mas se você não aceita essa peste, lá o de que possa ser funcionário, deixa de ser dobrado aí, interessante, posicionando a ideia de que é tudo por acaso. Outra questão, gente, são as três condições, que é diferente do resultado científico. há resultados científicos que levam a questões teológicas, mas existem pressuposições da ciência também que são necessárias. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, interações históricas de religiões e residências naturais. Por exemplo, a gente sabe que a religião foi necessária para a função científica acontecer. Olha o que diz Johannes Kepler. Eu queria ser um teólogo, por um longo tempo estive confuso, mas agora vejo que Deus é louvado com o bem do meu trabalho em astronomia. Interessante isso, né? O que o Johannes Kepler está dizendo? É que, para ele fazer pesquisa em astronomia, ele precisou de uma legitimação. Ele se tinha incomodado em fazer astronomia porque ele não conseguia ver como louvar a Deus pelo meio daquilo. E ele queria servir a Deus. Quando ele entendeu que aquilo era um meio de servir a Deus, ele sossegou e trabalhou melhor. O que é que isso é um frete? Uma época, gente, em que a religião dava a sanção moral, cultural, para as pessoas fazerem ciência. Lembra que eu disse? Não tinha carreira científica, não tinha posição universitária, não tinha CAPES, sempre pequeno, não tinha pesquisador nível 1, nível 2, não tinha nada disso. Então, como que era a sanção? Era pela fé. Então, a religião deu essas sanções e pressupostos necessários para a ciência funcionar. Veja o que diz Robert Porter. Olha que legal. Descobrir para os outros as perfeições de Deus reveladas em suas criaturas é um ato de religião mais aceitável do que queimar sacrifício, perfumes e grotar. A contemplação racional da natureza é a adoração filosófica de Deus. Legal, né? Então, você vê que aqui existe um fundamento teológico, né? Para justificar, assim, você vai ver esse Isaac Lildo, vai ver outros autores que falam que o sistema engenhou-se só pode ter vidro de Deus, sabe? Robert Porter, sociólogo americano da linha Weberiana, que foi professor da Universidade de Colômbia e que apresentou a famosa Tese de Mércio. A Tese de Mércio. Ele defendeu que existe muita evidência para explicar qual foi o contexto espiritual do qual a ciência moderna surgiu, a Revolução Sentida, e tudo indica que realmente quem teve o papel crucial foram os puritanos e os não-conformistas ingleses. Esse pessoal estaria por trás da ciência por causa da sua ética, mas da sua visão de mundo. E aí surgiu um teorista para explicar isso. Qual foi a mudança de visão de mundo que levou a essa Revolução Sentida? Mas a Tese de Mércio é que o protestantismo e a Reforma tiveram um papel crucial para a Revolução Sentida. essa Tese de Robert Mércio. É uma discutida, tem gente que questionava os aspectos, mas caiu. E entre autores antigos que são apontados, nós temos o exemplo de Bento, Francisco Bento, do Novo Morgan, que foi um livro fundamental para criar ou popularizar uma nova abordagem científica, que foi necessária para a Revolução Sentida. E ele era protestante também, mas o que ele diz? Duas quedas, né? O homem caiu na inocência e no domínio da cremação. Ambas as pedras podem ser reparadas da primeira pedra em religião e a segunda pelas artes e as ciências. E ele diz isso, diz assim como a Reforma Protestante reformou a ciência, desculpa, reformou a teologia, libertando a teologia do pensamento escolar, vitório, então existe a Reforma da Ciência que nos liberta do método escolar, do mesmo método. E para ele as duas reformas estão lidas, a Reforma Protestante é a Reforma da Ciência. Isso o pessoal não conta, mas o que o Silvio Galpurger, que é um colega do Peter Harrison, diz a respeito dessa transformação? Boa parte nesse livro, Emergence of Exciting Culture, Boa parte do distinto sucesso do nível de legislação e do ofendação do empreendimento científico no Ocidente e do princípio da modernidade deriva-se não da separação de religião e filosofia natural, mas do fato de que a filosofia natural pode ser acomodada a projetos de filosofia natural. Então, qual é a descoberta pessoal? Que a religião ajudou para a ciência surgir. Sem a ciência, a... sem a religião, a ciência não teria surgido. Um outro exemplo legal disso é a questão da inteligibilidade do universo que o Roberto falou, de leis naturais e da própria mente. Você lembra que ele falou do Vigna? É... Na Paragia de Onda? Vejam só, é... Alvin Plante, eu falo sobre isso também, Alvin Plante que eu tenho uma tese de que é impossível explicar a evolução, a teoria da evolução, dar sentido para ela sem a fé cristã. ao contrário do pessoal da espécie, que é a teoria da evolução contra a fé cristã. Então, ele disse que ninguém salva o evolucionismo do naturalismo, desculpa, de si mesmo, só o teísmo. Então, veja a situação que ele fala e ele apresenta aqui. Olha só o que é isso aí. Em minha dúvida sempre se é que se as convicções da mente humana que se desenvolveram da mente dos animais inferiores teriam qualquer valor de um novo inferiabilidade. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco se é que há convicções em tal mente? Você pode pensar que foi o Congresso de Liza que falou isso? Não foi. Ele falou isso que foi o próprio Charles Darwin em uma das suas cartas. E o Plante discute isso. Ele fala o seguinte, olha, qual o problema? É que o processo evolucionário não está interessado em fazer a gente explicar o nome. O processo evolucionário está interessado, entre aspas, na adaptabilidade. Então, o importante é que uma entidade biológica consequentemente de uma espécie seja capaz de sobreviver, se reproduzir e sobrevivir, se adaptar. E ter teorias verdadeiras sobre o mundo não servem para a adaptação. Ou não interessa necessariamente para a adaptação. Pode ajudar? Pode. Mas, teoricamente, é possível que crenças erradas sobre o mundo te tragam mais segurança. Eu não sei se que eu poderia dar é que o pessoal descobriu o seguinte. Teve umas epidemias de ratos na Austrália, há umas décadas atrás, e teve um tipo de rato que quase foi extinto no processo de combate. Por quê? Porque esse rato tinha um pouco medo de seres humanos. E aí, por causa disso, foi extinto. Então, o rato que tinha mais medo sobreviveu porque ele ficava um rato. Bom, qual o ponto da ilustração? É que uma crença errada sobre o mundo, nesse caso, a crença era séria, não era uma crença, não era um instinto. Mas, uma crença errada sobre o mundo pode te proteger, porque ela te faz evitar certos riscos. Ela pode fazer evitar certos riscos. Então, a questão bem colocada é que o processo evolucionário não tem que produzir em nós a capacidade de saber a verdade. Ele tem que produzir em nós crenças crenças que aumentem a nossa probabilidade de sobreviver. Só isso. E essas crenças podem ser verdadeiras ou falsas? Não podem. Elas não têm que ser verdadeiras. O problema disso é o seguinte, é que no mecanismo naturalista evolucionário, por exemplo, isso é a ser discutido do Daniel Leite, para que serve a crença em Deus? Poderia ser uma crença falsa que tem uma função de sobrevivência. Ele fala isso na maior inocência, o Daniel Leite, que é um deodeista. O problema é o seguinte, como vocês sabem quais são as crenças falsas e as crenças verdadeiras desse esquema? Porque a própria teoria do Daniel Leite pode ser também uma crença falsa que tem a ver com a sobrevivência dele. Ou de um filho. Está sendo selecionada pelo processo. É um negócio circular. Então, e como a gente sabe se a teoria da miliana e o próprio naturalismo evolucionário não são crenças falsas que por alguma razão servirão à sobrevivência. Ou serve à sobrevivência. E talvez prevaleçam por isso. Não tem como saber. Então, o filósofo ateu recentemente, Thomas Ney, eu mencionei, que é professor da Universidade do Estado em Nova Iorque, publicou esse livro. Mente e cosmos, mais e cosmos. Por que a concepção materialista de natureza é quase certamente falsa? E o que ele diz lá nesse discurso desse livro? Esse problema na mente. Ele é um filósofo da mente. Olha o que ele diz. O naturalismo evolucionário implica que não deveríamos levar nenhuma das nossas convicções a sério, incluindo a imagem científica de mundo da qual o próprio naturalismo deveria. Não tem como saber. Será que é? Aí o Alvin Brandt escreveu um capítulo intitulado O argumento evolucionário contra o naturalismo. O que ele diz lá? Ele diz o seguinte, que se você é um teísta, você acredita que Deus fez o seu aparelho epistêmico capaz de formar crenças verdadeiras no mundo. Então, você pode acreditar, se você é um teísta, cientista, que Deus pode ter realizado um processo evolucionário. Mas, se você é o naturalista e você não acredita que existe essa ação de vida, não tem como você fundamentar a crença e o equipamento epistêmico funcional. Então, não tem como você acreditar nem na evolução nem na vida. Então, o único jeito de você ser um evolucionista é se você for um teísta. Se você não crê em Deus, você não pode acreditar em nada, não é verdade? E outras palavras, só Deus salva, só Jesus salva nada. Só Jesus salva nada. Bom, tem gente que usa isso como prova contra o darwinismo. Pode ser? Se você for um teó contra. No próprio Alvin Brandt é uma questão que acha que é possível o darwinismo que, na verdade, essa conversa de darwinismo contra o teísmo não tem nada a ver. Gente, finalizando, isso que eu vou ser mais rápido, até porque é um modelo que a gente tem usado para recomendar, não tenho muito o que dizer aqui. É a integração. Se você vira falar de William Lane e Craig, a gente vai falar do apologista. Então, o Craig é um representante que a gente chamaria de modelo de integração. O que a integração vai fazer? Ela não apenas diz que não há conflito, mas que há independência, até, aliás, vai recusar a ideia de independência. E não vai dizer que há apenas complementaridade. Complementaridade é o que o Man aponta para o Lula. Mas que você pode construir uma ponte lógica entre religião e ciência. Como? Por exemplo, como ele fez usando o modelo patrão, o patológico, o Big Day, junto com argumentos filosóficos, para provar a existência de Deus. Então, nesse caso, você não está só conversando com os filhos. Você está construindo uma ponte lógica. Então, essa é a chamada teologia natural clássica. Está por aí, muita gente trabalhando, ele trabalha muito com a física do tempo e teologia. Não tem português esse trabalho, mas é muito grave. Então, essa é a teologia natural clássica. Richard Schreiber trabalha da mesma ideia usando argumentos probabilísticos para mostrar a existência de Deus, mas é essa mesmo a ponte lógica entre os dois pontos. Uma outra forma de teologia natural é a teologia da natureza, que não quer exatamente provar Deus como é da natureza. Ele quer simplesmente mostrar que há uma ressonância entre o que a fé diz e o que a ciência mostra. Então, a ideia não é trabalhar a partir de um fato particular, mas de correlacionar as luzes. de criar uma teologia da natureza de forma que todo evento natural tivesse não apenas a sua leitura científica, mas também a sua leitura teológica. Então, aí é um outro trabalho. É um trabalho teologético, mas não é de prova, exatamente. É o trabalho de você aprender a ver o mundo como transparente, digamos assim. Como se Deus, a luz divina, estivesse presente de forma diferente por trás de todos os temores. Eu gosto muito dessa abordagem. Não acho que ela é completa, acho que ela é muito boa. O principal representante evangélico dessa linha, não é o único, mas é o principal, é o Alistair McGrath. Sabem disso, tem um livro que a gente lançou dele, A Ciência de Deus, que é uma introdução a essas questões. E tem esse livro aí, que deve ser lançado em companhia, The Open Secret, O Segredo Aberto, em que ele faz esse trabalho de ressonância. Eu apresento como ele deve ser feito. Vejo aqui uma citação dele em outro livro, que eu acho bem legal. A ordem racional da criação está correlacionada com a encarnação, de modo que estudar a criação é estudar mesmo logo o que foi encarnado em Cristo e também dar a forma aos contornos da racionalidade humana. Assim, em Jesus Cristo, a criação e a razão são interrelacionadas com sua relação fundamental com o óculos divino. Então, isso é a proposta pessoal da teologia da natureza. E, finalmente, esse é o último ponto, integração sistemática. O que é a integração sistemática? É a ideia de você construir um sistema filosófico, uma heurística, que é como o que os antigos chamavam de uma enciclopédia das ciências. em que você vai discutir o lugar de cada ciência e como elas podem conversar entre si. Então, qual o interesse da integração sistemática? É não apenas o diálogo ou a aproximação de cada ciência, mas uma troca transdisciplinar na ideia de construir um corpo integrado de conhecimento. Então, esse é o curso da enciclopédia, que é um negócio de... Você vai encontrar, então, mais de Aquino, algo assim. tem os naturalistas que trabalham com essa ideia, sem falar, mas eles trabalham com a ideia naturalista, de verificar tudo com o naturalismo. Então, é o caso dos teístas fazerem isso também, integração sistemática. E um cara que faz isso é... Hermann Doyle, filósofo cristão, seguido ali de Abraham Kuyper. O que a gente vai falar de Kuyper? Então, eu leio Kuyper. É um reformador moderno do cristianismo da Holanda, que foi o primeiro ministro da Holanda no começo do século, de 19, desculpa, no começo do século XX. E é um teólogo também, tem muita experiência. E Hermann Doyle é um filósofo cristão, jurista e filósofo, que foi influenciado por ele. Então, aqui veja o que ele diz sobre fé, o Kuyper. Eu não reconheço o conflito entre fé e ciência. Toda ciência, em certo grau, começa pela fé. De modo contrário, uma fé que não conduz à ciência é enganosa como uma superstição e não uma fé genuína. É interessante isso que ele diz. O que eu falei parecia um pouco com o que o Tires falou. Então, não há conflito de fé e ciência. E essa é a frase dele, que a gente colocou agora. Hermann Doyle é um filósofo cristão que desenvolveu essas ideias, tem um livro de português que eu traduzi todo. Eu recomendo esse aí que eu sou de ciências humanas, extremamente útil para pensar os fundamentos de ciências humanas. Hermann Doyle. Então, esse livro aí que eu recomendo. Ah, isso é a cultura espiritual. Há outros autores que eu posso recomendar, mas esse princípio seria esse. E, gente, por que integrar? Porque eu acho que a gente, todos os modelos têm sua contribuição, mas por que a integração é importante? Por causa da visão que Jesus cede de tudo, né? Então, vejam só o que diz Colossenses. Ele é a imagem de Deus, de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principais, poderes, tudo foi criado por ele e para ele, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, vejam só, a visão cristã da coisa é que Jesus é o ponto de integração do universo. Então, afirmar que Jesus é o ponto de integração do universo e não acreditar na possibilidade de conversa, troca e parceria entre todos os campos do conhecimento, faz sentido. Se você acredita que Jesus é esse ponto de integração, é a síntese, né? O Teu é sinistente, dele tudo subsiste, é de onde vem a palavra sistema. Então, se Jesus integra tudo, como que a gente pode pensar que os campos não tem nada a ver com ele? Que tem uma área, sei lá, ciências gerenciárias, ou física, ou psicologia social, é que não seja possível estabelecer uma relação entre esse saber e a fé. Faz sentido. Então, eu acredito que a ideia de uma integração sistemática envolvendo independência em alguns momentos, complementariedade também, eu acho que é muito válido. E, gente, encerrando, eu vou passar um videozinho para o Alistair Madre, que ele faz um desafio. E a gente continua, muito obrigado pela extrema paciência do outro, que a gente descobriu nos comentários. Mas é um video muito legal, por dois minutos, que o Alistair Madre, sobre o desafio nosso. se tivesse áudio, seria ótimo. E o professor Roberto passa para vocês. Eu acho que eu não trouxe o áudio dele. Eu não tenho a gente de passar, assim, fica na vontade. Passou? Eu vou voltar. Vou voltar. Um, dois. Obrigado. Aí que eu vou. Gente, nós vamos começar a organizar nosso almoço. Se você pretende estar conosco pelo almoço, por favor, acerte o valor de R$ 15,00 do almoço, só para custear mesmo, não é um tanto de lucro, de nada, mas uma extensão. E se você não vem para o país, não vai deixar de comer também por causa disso. A gente acerta uma ocasião, quando tiver condições, fica de oferta, com a sua vida, fique em paz. O importante é ficar, né, mas eu tenho esse momento assim, junto, principalmente a gente que quer passar praticamente entrar de toda a quinta. Isso não é uma dificuldade. Eu preciso procurar são o seguinte, também essas mesmas aqui, a gente junta, aí a gente coloca uma flor específica, a gente coloca sobre ela, aí a gente alora juntos aqui mesmo e já fica à vontade de ir pegando a bolsa e ir ficando por aqui. Tá bom? Aí quem tiver ainda a ficha para entregar esses questionários aqui, só questionar? Não. Ainda pode...